Diego Mangia É Exatamente É o Diego que rediz-me, meio... Isso aí é só que você bota o Tamido nas pessoas pra ela ir Ah, tá Tá tudo preto aqui, eu vou Ah... Tem certeza? Não tá Tem certeza Ah, tá todo mundo aqui Strigger, Nilha... Ah, tá aqui no cantinho, tá, agora sim Agora apareceu Muito bem, vocês Semana passada essa, sabe? Tinha acabado de passar pelo portal de água ali A força no método mais primal que existe, que é Boa e velha tentativa e erro Em metrário encontrou escondido atrás de paredes falsas Dois... duas joias Tamanho de... Maçãs Que lembram olhos Cada uma com uma cor diferente E a gente terminou com o Strigger Olhando ali a próxima esquina do próximo corredor Esse sentido observado pelo musgo roxo Tira o Whatsapp do navegador, pelo amor de deus Tá, pera aí Mas que inferno, ele não para de apontar, cara Caralho, o nego escreve que ia dar o meu parte, ia dar raio quando o nego escreve assim, mano É a justiça, cara, é a justiça Tão te cobrando Tá, deu E aí, o que vocês fazem? Eu dou aquela bisbinhotada ali pra... Pra ver que tem ali pra frente O Zu sempre tenta ficar mantendo de olho nele Eu... Já que o Lead Trigger vai olhar ali, eu só vou ver... Tá, ele faz uma curva ali na frente, deu pra ver já Eu vou acompanhando o Lead Trigger Achei que você vê um túnel Que segue mais a frente, ele até virar Sendo que no meio do caminho tem uma outra virada pra direita Tem mais caminho por aqui, vamos Não, não Tá apressadinho esse sapo Dragonata O que que é isso aqui? Quero dar uma olhada nessa passagem aqui Isso aí é uma passagem Igual na verdade A do... Calma aí, Fernando Aham, não, eu só parei ali mesmo Igual a do... A da sala anterior Do trecho anterior, né Que entre as pernas de uma das pinturas Tem um... Um vão Que dá pra passar Entra Eu consigo passar? Normalzinho ou não? Sim Normalzinho, normalzinho não Você tem meio que... Ah, tá se esgueirando, né? É... Veio que olho pro grupo Já é xambonho por aqui, Cacau? Dar uma olhada, pelo menos, antes de seguirmos, Cacau É, eu acho que sai Nossa, o amigo aqui tá meio empolgado Ei, não sei o que podemos fazer então, Cacau Vem, vem, vem Eu vou entrar aqui, Thiago Beleza, você vai se... Queira Não é essa aí lá, né? É uma intimação junto ali Explica qual é esse endereço aqui normal Eu não moro nesse endereço Você só vê o... Eu vou trabalhar esse endereço aqui Então eu... Virar a esquerda e... Seguir adiante E... Tá Buraco na... Na luz dinâmica aí É... Falar isso só agora Tô fazendo merda aí Ah, só coloquei o token aqui É que ele também tem... Parece que não tá completa É... Não conectou É Já fiz minha ação O pessoal vê se vai fazer a ação deles O pessoal vê se eu vou lá pra cima Acho que foi Agora foi Valeu Lestriga, você segue até o... Intersecção de um túnel E você vê que ele termina logo depois Numa porta de madeira Portinha normal, tamanho normal Tá entreaberta, tá completamente fechada Tá... Fechada Tá... Eu vou... Tá meio lagado aqui pra mim o movimento Eu paro ali na frente Coloco a mão no trinco assim Tento abrir Galma Meu Deus Você... Só empurra ela Ela não tem tranca Nem nada Não, eu vou abrindo... Aquele tangido, né? Eu vou abrindo pra carzinho, né? Iiiiiiii... E aí... E aí... Tu vê o que acontece na sala Até com uma coisa mais a frente Te chamar a atenção imediatamente Estou sentindo uma treta É... Você abre a porta Quando você chega a porta na metade do caminho Você vai vendo, né? O que vai... O que vai se revelando Uhum... No centro dessa salinha Tem tipo uma... Deixa eu ver se não tem a descrição aqui Tá, já tem... Vou até ler Essa câmara contém uma fonte de pedra Cheia de um líquido verde e borbulhante Além da fonte Há uma figura sombria De frente para uma porta aberta Espera, espera, espera Fonte? A figura está de costas para você Espera aí, eu vi uma fonte e figura? Cara, tem uma... Então tipo... No centro da sala tem uma fonte Tipo um chafariz de praça Um líquido verde borbulhando E logo atrás dessa fonte Tem uma porta também Uma porta parecida com essa aberta E uma figura sombria De costas para você abrindo a porta Então ela está aqui no caso É, isso é O que eu estava vendo Está aberto então Quando você presta mais atenção assim Você vê que É muito parecido com você de costas What? What the fuck? Você está muito sombrio Ah, é Eu... Calma aí, calma aí E ela está olhando para a mesma direção Que ele ou direção oposta? De costas para ele Costas para ele Tá, eu... Eu abaixo Tipo uma oposta que eu toco a mão no trinco Assim, né? Eu tiro a mão do trinco E eu olho para trás para a Emitrara E a Emitrara vem para cá e olha para a sombra Assim que você tira a mão no trinco Assim que você tira a mão no trinco A sombra repete o seu movimento E quando você vira para a Emitrara A sombra também se vira E Emitrara quando você olha Para a sombra Faz um save de will Foda Fodeu Eu fecho a porta que ele vai Meu Deus Emitrara, você vê o Emitrara se virar, né? Já prestando atenção por cima do ombro dele assim Quando a figura se volta Não é o rosto do Emitrara É como se fosse o Emitrara mais Deformado e estranho E meio fantasmagórico E uma cara de Sofrendo, sabe? E a Emitrara dá um grito E você dá um grito de susto E morre O quê? Seu HP cai a zero Caralho Mano do céu, que susto E a Emitrara só solta um grito de falece no chão Eu fecho a porta com tudo Viro para ela e... É que eu tive que recarregar meu ouvinte Acho que ele estava muito lento E vou usar... Vou usar meus últimos cinco pontos de... Lion Hands Tipo, eu ia usar um só Só que um só ia ser muito metagame Eu vou usar os cinco porque eu estou desesperado Vou usar tudo que eu tenho Eu sei que você bota a mão nela E você vê que ela não tem pulso Transfere suas energias Meu coração está batendo rápido aqui, mano Lina de volta para o corpo dela e ela volta num... Tipo... Num susto Eu vejo que ela deu aquele grito, tá ligado? Eu já tipo, a minha mão estava indo assim Na hora que eu faço aquele movimento a mão só estica para a porta Eu fecho a porta E nesse mesmo movimento eu já me agacho para ela, tá ligado? Aí eu sinto o posto Eu sinto que ela está... Que ela não está batendo Eu já oro por Bahamut Bahamut Cure meu aliado, por favor Aí eu canalizo com as duas mãos assim Eu pego nos braços, no ombro assim dela Aham, nos braços É, eu ia falar no peito, né? Mas aí fica muito... Muito mais japonês Muito japonês Aí eu pego nos ombros dela ali E dou meus... Cinco... Lion Hands ali nela Aí a Mitrara meio que acorda assim E o ar volta a gelar em torno dela Porque ela está com aquela aparência branca Que que houve, Mitrara? Essa... Essa figura... Não, não, eu vou sair daqui Ela sai para trás E ela fala... Vocês... Vocês vão me matar ainda Eu não tomo cuidado com nada Hein? A vida da minha mãe está em perigo Mas o que aconteceu? Vocês escutaram ele lá gritar no corredor ali O Zuz volta Mas o que aconteceu, Mitrara? O que aconteceu? Tinha alguém aparecendo comigo lá dentro Tu não viu? Não... Sei... Parecia... Parecia a morte Eu não vi o rosto dele Eu não vi o rosto dele Eu quase vi os reinos de Corellon A Eterna Feywild Não... É cedo demais, eu tenho um objetivo aqui Chega de brincadeira, Lich Trigger Vem, Cacau, não gostaria de ver então dar a volta por aqui? Não... Não... A outra passagem lá em cima não há, Cacau? Quem será a porta? Lich Trigger, satisfaça sua sombra e a fonte! Vá logo! Eu não entendi... A sombra estava te copiando... Faça com que ela beba da água... Eu não vou ficar ai para ver. O avanço é até prender ela na outra porta. Ela não tava abrindo a outra porta? Prendi ela na outra sala. Eu... Não tem outra sala. Isso ai deve ser de uma imagem, gente. Evitário, você está muito fraca. Você está perdendo as esperanças. Eu abro a porta de novo. Você tem que ser mais corajosa. Cara, eu tenho 2 hit die. Só e 5 HP. Você tem que ter mais coragem no seu coração. Barra-multi ora por nós. Eu abro a porta. E você vê de volta a figura do outro lado da sala. De corte para você. Eu... Pera aí. Eu vou ver se eu tenho alguma arma de arremesso. Não. Eu vou levar uma facada nas costas. Caraca, isso que... Eu puxo uma... Eu puxo uma adaga, velho. Não, tipo, eu vou para... Eu movo minha mão... E eu pego na minha adaga e eu puxo ela para cima. A sombra... Puxa uma adaga também? Sim. Tá. Oh, Fernando. Tem que entrar um... Um... Sozinho nessa sala. Não dá para entrar todo mundo. Você entra que ela não vai olhar para você. Nunca ela vai olhar para você. É. Tá. Não, não. Só queria saber se ela puxava uma adaga também. Que estranho. Arremessa. Não vai ter um teleporte nas suas costas. Não, não. Eu vou... Eu dou um passo... Para dentro. Aí me tra... Alguém aí tem cura? Não. Eu tenho cura um monte só, cara. Essa aqui é um D8. No que você dá um passo para dentro, a sombra também dá um passo à frente. Aí me traga, vem aqui para a entradinha do corredor. Que é onde o Zuz estava. E, mano, eu meio que agacho em uma posição de meditação. E eu vou fazer um descanso curto, não importa o que o grupo faça. Você vai iniciar um descanso curto. Exato. Então, eu estou ali meditando. Mas não, fique aí, Cacau. Eu pretendo investigar aí, Cacau. Eu mostrei do meio para ele. Ah, meu Deus. Eu dou uma olhada pela sala e analiso a fonte. Qual a percepção? Deixa eu mudar a minha foto. Eu sou um rio em percepção, Cacau. Fule, eu estou com 18 ali, mas... É... A sala, ela é sólida. Piso é do mesmo material das paredes e do teto. A fonte não tem nenhum adorno específico. Fica borbulhando essa água aí. Super. Você não consegue ver o que está no fundo também. Ela não é transparente. Ela está soltando uma fumaça? Sim. Quando estivesse fervendo. Tá. Eu vou tampar o nariz. Não quero sentir o cheiro desse troço não. Um plano, alguma coisa. E... Cara, eu quero... E se eu der um passo para onde o bicho não consegue dar aqui, nem se eu... Eu dou um passo aqui para o lado. Eu vou ali na frente da outra porta. Eu vou mover o meu boneco direto para lá, tá? Você já não vê mais a sombra. Olha esse... Esse corredor aí, esse troço. A porta é parecida com a porta que você entrou. Mas ela dá para uma espécie de quartinho, sem nada. Mini salinha, menor do que a anterior, mas sem nada. Absolutamente nada. Eu encosto a porta. Tá. A porta que eu abri lá atrás encostou também, não? Não. Eu abro a porta e vou investigar essa salinha aí. Abro a porta de novo. A sala ainda está lá. Aham. Rola aí uma outra percepção. Preciso movimentar o meu boneco para lá ou posso deixar ali? Não, precisamos. Percepção. É, não sou bom em perceber as coisas. A mesma sala sem nada. Tá, eu encosto essa porta e... Volto para o grupo e falo que não tem porra nenhuma na fonte aqui. Ô Thiago, eu vou junto com o Lead Trigger. Olá. Quando ela vê o Zé ainda. Ela fala um por vez. Calma, Cacau. Estrela mesmo. Você vê que eu fico bem aqui na pontinha da portinha só olhando. Não, deixa ele virar para você não. Se ele virar para você, você vai ver o negócio. Faz o save aí. Conversa de costas. Não, estou aqui chamando ele. Não olhei não. Ah. Estou no cantinho aqui. Ah, tá. Estou na sala. Estou na sala. Estou na sala. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Ela falou. Não vai ficar de contato lá não. Ela vai ficar chamando o Lead Trigger até ele ficar na linha de visão dela aqui. Dois aqui. Vocês podem entrar na sala se for um de costas para o outro. Encosta um nas costas do outro e vai andando tipo aquela posição de ficar lutando contra um monte de gente. Eu deixo a porta aberta, cara. Lead Trigger, Cacau. Oi. Quando você fecha a porta, a tal figura some, Cacau? Eu não sei, a porta está fechada. Quando você sai da sala, a porta entra na sala de novo. Mas quando você entrou lá e investigou a sala, Cacau, você viu que ela sumiu, Cacau? Ah, do nada ela entrou para dentro da parede e sumiu. Vem, Cacau. Sai daqui. Deixa que eu entre, Cacau. Mas não tem nada. Mas se quiser olhar, fica à vontade. Quero analisar essa tal fonte que mudou, Cacau. Cacau. Vamos. Calma. Calma que eu estou... Meu ouvinte está meio lagado. Fique à vontade. Aí eu vou ali para cima. Tá. A porta aberta ou está fechada, Cacau? Eu deixei a porta aberta. Aperta. Aperta. Tá. O Zoom vem até aqui. Ah, merda. E você vê a sombra do Lestriga. E fala assim. Que merda. Até aqui, inclusive. Caralho, eu não consegui ver, mano. A porra da Fogaforna deixou eu ver o cantinho, cara. É pra isso que ela serve. É uma do cu. Tá, do que que é? É wisdom. Puta, agora só pode ficar me seguindo agora. Vou usar meu Tad of case e vou rolar com vantagem. Vou pegar o seu. Tá zoando! Não falo esse lado, mano. Vou jogar, calma, calma. Vou jogar a Luck, vou jogar a Luck. Calma, calma. Calma, calma. 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 Você não falou que aboli a Luck? 50 Luck. Não. Não. Ele falou que aboli a futuramente. É a única coisa que o Zuz tem de bom, mano. Tô brincando. Tô brincando. Uma vantagem por quê? Não, é. Cê só soma um D4. O Ben de Luck. Não. Ele usou o Luck. Não, ele usou o Luck. Ele usou o Itad of case. Ele usou o Luck pra ter vantagem. Ele usou o Luck pra poder rolar. Então é sem vantagem o terceiro rolagem. Ah, sem vantagem? Claro. É só um D20 normal. Então... Vou jogar o normal. Boa. Beleza. Você vê... O Listeriger. A cara deformada do Listeriger. Como se estivesse gritando, mas congelada. Tipo algum grito, né? É, você dá aquele susto, o seu coração dá aquele... Mas você não morre. Tá. Eu, quando olho assim... Listeriger! Sai daqui! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Ah, esse... Esse negocinho não pode sair. Fica legal. Eu não sei de falar pra cá, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas o que aconteceu? Não tô vendo nada. Vai pra cima! Eu venho pra cá. Tá. A imagem sumiu, Thiago. Posso confirmar isso? Sim, ela entrou na parede. Tá. Eu venho até a porta. Ok. Sala vazia. Tá. Eu venho até a fonte. Quero rolar um arcano. Ver se ela tem alguma propriedade mágica. Tá. Aí eu volto, que ele vai... E aí, achou alguma coisa? E aí, achou alguma coisa? Tá tudo bem aí. Cê não vê nenhum sinal de runa, nem nada. Não vê nenhuma fonte de calor pro negócio de tá borbulhando também. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu carregar essa porra. Waterpacks, tem alguma coisa? Ah, tem meu cantil. Ok. Eu pego meu cantil, sem eu ter contato direto, eu quero tentar encher o cantil. Eu coloco primeiro a tampinha do cantil, pra ver se ele corrói ou algo do tipo. Se não, eu encho o cantil com isso. Quando cê mergulha a tampa do cantil e tira, não vem nada. Vem nada? Nada. Tá seco. Tipo, não molhou? Como se não tivesse molhado. Tá, eu tento jogar o cantil. Jogar. Jogar. Não, tipo, jogar não. Retir o cantil. Eu sei. Sobe o cantil, né? Líquido. Retira o cantil e ele volta vazio. Quer dizer, a água que você tinha pra beber dos últimos dias se derramou ali dentro, mas quando você tira... Caralho. ... ... Mano, e a vontade de botar a mão nos ele aí pra ver se não tenha algum buraco... Você e Fontes não se dão muito bem. É porque eu perco, porque ele já tá cagado. Meu, eu tento passar um dedo. E o dedo ali não sente nada. Não sente mudança de calor, nem nada. Não me sinto mal também. Não. Essa altura do campeonato provavelmente é... Você vê que talvez seja uma ilusão. Eu boto a mão pra tentar sentir um tato dentro desse buraco. É sim. Fia a mão. Não demora muito até chegar o fundo. O fundo meio abobadado, assim. Mas vazio. Tá, eu fico tentando revirar se eu encontro alguma coisa. Letramente é só um fosso, sem nada. Em menos de um minuto você passa a sua mão em praticamente toda a superfície do fundo. Nada. Eu volto até aqui. Estriga, Cacau! Espera um pouquinho aí. Meu Deus. Sem problema. Agora quando eu tô lá embaixo, pode descer. Eu venho aqui. Pessoal! Aquela fonte não tem nada. É uma ilusão. O que? Sim. Eu acabei de colocar a mão. Ih, não tem nada. É uma ilusão. Talvez seja porque não é pra você colocar a mão. Ah, então vai lá, então. Em vez de ficar sentadinha. Eu já falei. Mas o problema é que... Não consigo entender. O Leech Trigger, ele saiu da sala. Mas a copa ainda foi dele. Mas por que a dele? Jesus, caminha pela... Vamos lembrar. Caminha pela água com armas em punhos. Certo? Certo. Satisfaça a sua sombra na fonte. Ah! Meu Deus. Leech Trigger, volta pra lá. Vai. Como? Tá bom, eu vou tentar. Por que tudo que vocês acham, vocês têm que ficar mexendo? Não é porque é a única forma de evitar morrer, macho, pra frente. O Zuz fica aqui, tipo, naquele mesmo cantinho que ele estava. Tem um olhar lá pra dentro, pelo amor de Deus. Assim que você chega na frente da... Coisa, você vê a sua sombra parada ali. De costa pra você. Dá merda. Fica de costa pra fonte e abaixa como se estivesse olhando pra ela. Mas de costa, aí a sombra vai olhar pra fonte. Exato. Eu faço isso. Eu fico de costa, fico olhando pra parede e olho pra baixo. A partir de momento você não vê. Imagina, você só está vendo a parede. Mas faz o gesto pra... Faz o gesto. É, eu olho pra baixo. Eu escuto alguma coisa ou não? Não. Então eu faço o gesto, como se fosse tomar alguma coisa da parede. Tipo, eu me agacho um pouco. Faço o conchinho, assim, abaixo a mão. Faço o conchinho e... Quando você faz a conchinha, você escuta o... Você escuta o som de líquido. Também ouço, Thiago? Sim. Olha pra trás agora, de trigger. Veja assim, ele pegou. Aí eu levanto... E olho pra trás. Você se vira pra trás. Você vê a sua sombra imitando a sua pose, com a cabeça virada pra trás. E a mão pingando líquido verde. Não acredito que ela tenha bebido, mas... Tá pingando líquido verde. Não aconteceu nada. E agora? Vem, Cacau. Será que eu tenho que tomar mais? Tente se jogar na fonte. Eu vou me jogar na parede. Sei lá, põe um pezinho, como se tivesse entrando na piscina, assim. A fonte, ela é pequena, tá? Não te caberia dentro dela. É um chafariz de parque, cara. Tipo, bebedouro mesmo. Eu tento tomar mais, então. Eu tomo mais uns três conchas, assim. Ah, o foda é se, tipo... Alguém tem que ver aquilo ali acontecendo, tá ligado? É, pode ser. Você vai repetindo gestos. Eu tô com os usos da última vez que a gente mexeu com uma fonte, né? Tipo, eu tomaria como se eu tivesse salivando água. Tipo, eu tomasse ali uns dois copos de... Tipo, aqueles copão, sabe? Os dois copos de... Você, então, mergulha no negócio, né? Enquanto você vai fazendo, repetindo o gesto, você vai escutando no fundo. Vou tomar essa porra toda, né? Vamos, tudo até se fazia. Um minuto, dois minutos, três... Aí eu canso, Fabio. Não, 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 esse aqui não tá certo. Tem alguma coisa rara. Tu olha lá pra dentro? Eu olho lá pra dentro. Se você olha, a fonte está vazia, não tem fumaça a mais e a sua sombra tá de lado, né? Como se tivesse virada pro uso e gesticulando junto com você. Vai lá pra cima novamente. Deixa eu analisar novamente. A fonte está vazia agora. Exatamente, deixa eu me dar uma olhada. Vai pra cima. Pra cima de onde? Eu não tô entendendo esse pra cima que vocês estão falando. Tem dois andares, isso aí? Não, é que é um corredor, tá ligado? Só que quando ele vai pro norte, aparentemente a sombra segue ele e atravessa a parede, tá ligado? Então, pra mim, não ter contato com ela na sala. Tá, eu entro na sala de novo, Thiago. Realmente a fonte está vazia, consigo ver dentro do chafarizinho, alguma coisa? Tá vazia. E no fundo da fonte tem um globo laranja, tamanho de uma maçã, mais ou menos, lembrando um olho de cristal. Porra, aí, ó, caralho. O Zuz pega, porém, com um saquinho, com um pano, um pedaço de trapo que tem na bolsa, não toca direto na ponta do negócio não. Mas antes, eu quero jogar um arcana pra ver se consigo identificar, pode ser? Ok. Pelo amor de Deus, vai, tem mais seis, vai, por favor. Ah, toma no... Ah, não parece ter nada mágico, a não ser a forma dele ter ido aparecer aí, né? E lembra os que a Emitrário encontrou lá na parede anterior, lá. Parece ter nada mágico nele em si. Ah, eu pego ele e ponho na mochila. Listriga. Oi. Nessas tuas idas aí pra cima, tu reparou duas coisas, três. Na parede do corredor, logo antes de virar, você vê que um pouco acima da altura dos olhos, tem um buraco, um furinho na parede. Tipo o olho mágico de porta. E além da curva, tem uma entrada estreita, cai nesse túnel aí. E no outro lado tem uma porta decorada, tipo hiperdecorada. Um bloco de pedra e um desenho de um bicho, assim. Várias imagens e letras ao redor. Tipo um mosaico. Aí eu grito pro Usos. Deu certo, Usos. Encontrei algo. Mas eu tô curioso. Qual a porta aqui do fundo? Não tem nada aí, é só uma sala vazia. Mas tem uma outra porta aqui, bem ornamentada. Quer dar uma olhada? Só um minuto. O Usos volta até aqui. Chama o grupo e... Emitrário, encontramos uma porta. Dá uma olhada. Dá uma olhada babando, né? Não, eu tava falando. Descanscurtos. Emitrário? Tá bem longe, tá? Descanscurtos. Vocês passaram uns 15, 20 minutos no máximo. Eu chamo o Nilian. Nilian? Nilian? Alguém? O que que você afiou aí? O Lich Trigger encontrou uma porta. Lá em cima. E? Venha dar uma olhada. Acredito que você possa saber algo. Tem umas runas lá. Vocês querem me enfiar nessa fria? Já viu o que aconteceu ali, tá? Não, não, é simplesmente como com o intérprete. Confia em mim. Você sabe que eu não sou a Emitrário. A ligação cortou tudo, cara. Não entendi porra nenhuma. Não, foi pra você dar uma olhadinha lá. Confia em mim, eu não vou te botar em fria. É só mais como intérprete. Mas que pra mim não cortou. Como é que? Pra internet dele, tá? Ah, vai, pra internet dele. Da início, quando eu falo isso, eu já meio que subo tu também. Mano, sabe o que é meu medo agora? Da porra da sombra quando o Lich Trigger vinha pra cá, ela aparecia aqui também, mano. Tá seguindo ele. Vocês acharam uma passagem dentro dessa sala e caiu pra mim aqui. Eu não peguei o resto, não. Não, no mesmo corredor que leva até essa sala, ele continua. Mais pra cima. Tem uma porta. Essa rachadura aqui, Tchana. É o... Manda o printão da galera. É que lá tem o foggy, né? É difícil de... É, pode... Deixar o bem desenhado. Eu vou tirar do meu aqui. Quando você passa, não é bem uma passagem. É uma... É como se fosse um buraco. Olá. Olá. Eu entendo alguma coisa que tá escrito nessas formas aí? Tu... Passa direto. Chega até o final do coisa e vê. O corredor termina em um bloco de pedra, onde está pintada a figura de um humanoide com cabeça de chacal, usando um medalhão dourado no pescoço. Ao redor da figura estão pintados diversos gafanhotos. Caralho, mas é aquela sala, velho. É a entrada do coelho, deu miragem. Não, peraí. É um homem com cabeça de chacal. Isso. Cena atacada por gafanhotos, a cena que a gente viu. A cena que a Amy Trader viu no caso. Não, é tipo um egípcio. Acaba esse chacal lá. A noobs. O que a gente viu, foi um anão. Com um medalhão de ouro no pescoço. O tamanho de um CD, mais ou menos. E ao redor dele, tipo, que nem... Como se estivesse fazendo um circo ao redor dele, vários gafanhotos. Eu me aproximo muito do Neelium ali. A gente já virou isso? Deve ser que a gente vai dar esse medalhão pra poder entrar na sala. Os gafanhotos não atacam essa figura do chacal? Não, caca. Não sei. É o que tu perguntou antes do Neelium passar. A passagem que você viu na parede, ele não é uma passagem. É um buraco. E um pouco abaixo da superfície, ela termina num vidro. Num vidro, como se fosse uma lunetinha, mais ou menos. É, tipo isso. A visão da direta na porta. Depois de ter dado a volta, você vê que desse lado também tem um. Eu volto ali e tento olhar pela... É, por essa lunetinha. Você... Eu meio que peço a licença por Neelium, né? Assim que você coloca o olho, você vê o cabelo do Neelium assim, em alta definição, tá ligado? Os fiozinhos assim, balançando. Nem uma lêndia, nem uma oleosidade. O sol só quebra do... Ah, ah... Ah, eu falo... Neelium, dá licença por favor, um minutinho. Me chama agora... Eu pego e volto pra cá. Não trouxe o bolo. Pisa ver. Me fala que eu vou ficar cego, né? Sniper... Aí não falta mais nada com o Zuzman. Falta mais nada. Já perdeu a vida, já virou mulher. Mudou a cor. Não vou. Vou ficar cego. Daqui a pouco eu perco as pernas. Não! Daqui a pouco eu viro o Joseph Klimber. Um peso de papel. Você vai ficar me carregando, você diga? A leite já tá vendo, né? É. A cobaia do grupo, né? Caralho. Achei. Tá. Assim que o Neelium sai da frente, você vê um círculo dourado. No centro desse círculo dourado, tem uma... Uma dessas... Desses Bearded Devil que tem durante... Que é o símbolo da tumba. O bicho de boca bela. Ah, só assim. O... O Green Demon lá. Isso. E dentro da boca desse... Dessa imagem... Tem uma... Um desenho... De um abutre. De um abutre? É. Como? É simplesmente o rosto dele ou um corpinho inteiro? Um desenho. Um desenho mesmo de um abutre. Tipo, a cabecinha de um abutre. A cabeça de um abutre. Isso bem no meio do discozinho dourado lá, né? Isso. Dentro da boca que tá dentro do... Do disco dourado. Caralho. Você viu o disco, né? Você viu o disco, ele é um pouco menor que um CD. Sim. E... Isso aí... A olho nu, isso aí estaria invisível. Uhum. Caralho. Por que um abutre? Meio que eu compartilhei isso com o grupo. E bem que pergunto... Nílian? Nós tínhamos lido algo sobre isso? Aquelas... Aquelas coisas que a gente viu sobre a... Alimentar a sombra. Então a gente leu, não foi? Lá naquela plaquinha. O que que mais tinha? Faz quase um ano que eu não jogo. Eu não lembro de... Tá jogado no chat, cara. Pergunta pro cara que não tava na última sessão. Caminha pela água com armas em cima. Ah, é, tá sim. Satisfaça a sombra. Ó, o abutre é o primeiro passo. A direita dos deuses. As paredes da história contam tudo. Tá, lá dentro da salinha não tem nada. Que o Elite falou que não tinha. Só que agora tem esse corredor onde a Mitrara tá. E aparentemente tem um aqui em cima. Só que, tipo, a direita dos deuses. Eu tento... Desse... Desse homem de chacal aí. Do ângulo que eu tô vendo por essa luna, eu só consigo notar isso? Ou tem alguma outra coisa? Não, você não tem ângulo. O negócio está... É da parede. E ele te mostra o disco. Tem uma saneta nessa porta. Olhando de assim, parece um pedaço da parede, inclusive. Tiago, e eu consigo ter, tipo, tentar... Agora, eu sei que, já que eu sei a noção desse desenho, eu consigo tentar tocar nele ou algo do tipo? Agora, na investigação. Ó, o abutre é o primeiro passo. Tocar, você consegue. Mas, você tem mãos. E ele parece metálico. Como se fosse de ouro mesmo. Bem. Aqui é o caminho, mas... Não sei como devemos seguir por aqui. Aperta esse negócio aí. Não tem o que apertar. Esse disco. Aí eu vou lá e... Aperto. Você vai lá. Tenta apertar ele, mas... Parece que ele está soldado aí, né? Eu posso tentar empurrar essa parede. Tenta ser à vontade. Dá licença por aí. Aí eu vou na frente ali. Coloca as duas mãos assim. Prepara aí. Tenta empurrar ela. Como se fosse abrir uma porta mesmo. Tipo, eu empurrar um lado. Pra ela tentar fazer aquele movimento de... Pra abrir. Você... Tenta de um lado. Não se mexe. Tenta do outro. Não vê nada. Você está literalmente empurrando a parede. Isso aqui não é uma passagem. Vou tentar levantar... Dá pra ver se ela é encaixada. Tentar levantar alguma coisa assim, não. Investigação. Investigação. Só uma merda, né? Ah, vocês mandaram o Chico e o Teco na frente? Não dá. Oh, louco! Um beijão. O Chico e o Teco na frente? Ah, peraí. Foi bom. Foi bom o Rolash. Beleza. Você vai pateando, né? Procurando um lugar pra poder empurrar. Numa dessas, você bota a mão na parede pra pegar apoio e você escuta um... E quando tu tira a mão, um do de gafanhoto que você botou a mão afunda. E aí a parede começa a tremer e você dá um passo pra trás e ela começa a subir. Assim, retrair pro teto. Eu sabia que era assim. E se ninguém conseguiu! Eu vou tentar conectar com o 4G aqui, gente. Tá muito ruim. Já volto. Ah, internet de hotel? Imagina como é que tá o Diego, de hotel e na praia ainda. É, mas tá até... Tô até escutando um sexo de boa. Tá tranquilo. O cara tá tomando uma caipirinha, escutando um jeito. Na cadeira de frio. Para um Cuba livre. Caipirinha já tomei mais cedo. Eu bisóio aí pra dentro. Eu não entro. Eu só... Esqueci de tirar o bagulho. Ah, caralho. Por que sabia. Nada que liberar aí. Manda um print de novo aí, Felipe. Quando tiver mais sala aí. Você... Eu acho que tem a descrição pra eu ler. Quatro tochas iluminam esfinges de pedra no canto desta sala de 15 pés de altura. As tochas emanam luz bruxelante sobre hieroglifos esculpidos no chão quadriculado. No centro da sala, uma barca funerária coberta com ouro repousa sobre um mostrado de pedra de 1 metro de altura. No centro da barca, há um sarcófago decorado com um coelho de um chifre. Um buraco escuro se abre no teto, diretamente acima da barca. E ao sul, um corredor pode ser visto através de presas esculpidas na parede. O esqueleto de um anão se espalha pelo chão, ao leste da barca, vestindo um turbante amarelo manchado. A gente é em meio, enferrujada, e segurando um escuro de bronze. Agora a gente tá conseguindo ver o corpo do anão. Eu grito pro grupo. É a sala da miragem. A sala, margem, em alta definição, seria essa aqui. No chão da sala. Não, 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 não. Ah, caramba, tem desenho do chão. Nossa, é um abutre ali, ó. O primeiro passo é um abutre. Puta, de novo essa viadade de escolher piso. Ah, mano. A direita dos telos A ele clara ouve de lá de baixo Que é o A tomba A tomba da aniquilação É um silêncio sepulcal Tu escuta, tipo, recuando Na verdade, ela sobe Isso interrompe Essa tica escura Tá empolgada Um pouco Doida essa imagem do chão Muito louca, né Vocês mandaram aonde essa imagem? WhatsApp Deixa eu ver, ó O abutre é o primeiro passo É o primeiro piso possível É o primeiro piso, então tipo, é meio bosta Essa dica Daí ele fala, a direita dos deuses As paredes da história contam tudo A direita dos deuses Tá O que será que é os deuses? Essa entrada ou aquele bicho estranho ali? Se a gente for pensar assim, ó Peraí Primeiro eu quero olhar aqui de novo Aqui o quê? Essa coisa que o Zuz olhou Você coloca o óleo ali e você tá vendo Um metal vermelho Aí ele parece se mover às vezes Sai daí, Elite Trigger Vai pra cima Eu ia falar isso agora, tentar ver pela lunetinha Tá louco Já pensou se a parede daqui Conta como passar desse bagulho? Você vê Uma coisa dourada, brilhante Uma superfície de ouro puro Mas só uma superfície dourada Seria o sarcófago Lembrando que O Elite Trigger abriu a porta E aí, junto com a porta Subiu a pintura Hum, tá Artemis Venha pra cá Manda o barulho aí Vocês estão onde? Eu não tô entendendo O Diego O Diego não Mandei a foto A gente tá na, tipo Na entrada daquela porta Onde a gente tava vendo o O anão ser defurado pelos negócios E vem a duas esqueletas do anão É Tá, ela deixa a TMI Tem algum A sala a gente tem visibilidade inteira Né Se a Artemis fosse Sim, ela Ao contrário do resto Dos corredores A sala é bem iluminada Tá Então a gente não deixou passar Nenhum detalhe assim Eu vou Cara, eu tenho uma visão Muito Vou ver daqui assim E tentar procurar detalhes Com a minha visão Beleza Rola uma investigação Ou percepção A direita dos teus A direita dos teus As paredes da história contam tudo A gente sabe que onde o anão pisou Não é pra pisar No corpo do anão você vê que tá tudo muito estragado Então Provavelmente Não tinha nada Não tinha nada mágico Sim, tá Pode falar O anão tá parecido com o que aconteceu no outro lugar Que a gente passa aqui Com um ladrinho tipo esse aí Que queimou geral e eu perdi meu mochilo Como? Qual o estado do anão? Parece com aquele lugar que a gente teve que passar Ah, não, não Ele Vocês viram o que aconteceu com ele Ele foi devorado Até os ossos Então o que tem aí no chão São ossos cobertos de teia de aranha E uma roupa Desgastada pelo tempo Ah, isso você vê Você vê também que ele tá levando uma bolsa com ele Tá, eu uso minha mage hand Que é como arcano Como arcane trickster Ela é bem mais forte Eu acho que eu consigo puxar a bolsa dele Voando Até a minha Ela é mais forte Ela é mais Hábil E invisível É, mas ela também aumenta um pouco os limites de peso Que eu consigo manipular com ela Sem problema Você pega a bolsa que você viu ali Puxa ela junto com você E eu vejo o que que tem na bolsa Você tem É... Um diamante Grande Tá, mais dinheiro Eu jogo na bolna Diamante nível Raise Dead Ah, tá Então, é interessante E... Um olho de cristal Azul escuro Ah, mais um então Guardo com o outro Quantos eu tenho já? Três Você tem três e os gente tem um Tá Tem mais alguma coisa? Só Tá Beleza A parede direita tem alguma coisa desenhada? Que é por causa daqueles cremos Das frases lá Nas paredes não parecem ter desenho nenhum Bem, quem... Quem terá coragem? Trigger, claro A imitrana fala isso já entrando na sala Deixa eu ver só Um O... O Fernando Ah, tá Primeiro Eu já vou pro... A imitrana meio que fala isso Quem terá coragem Vai olhando pra trás assim Sabe? Com os passeios pra trás Mostrando que ela tem coragem Beleza E ela entra E a tua linha de visão É automaticamente interrompida Com um bloco de pedra Que desce com tudo na tua frente Ah, que merda Eu ia tentar Meu Deus Fudeu E a pedra cai de volta no lugar Puta, eu ia ali, ó Fechou a porta Calma E você se vê sozinha, né? Na sala Sente e grita Ela consegue ouvir? Ah, não Eu... Eu entro nos olhos da Artemis Ai, que merda Você vê a Artemis no chão Cercando a Artemis Seus companheiros completamente Basbacados com a porta Porra, batendo Eu tento mexer na... Na mesma coisa que eu abri antes Tu leva a mão ao gafanhoto e... Não funciona Não tá funcionando essa merda aqui Ai, eu mesmo desesperado Enfio as garras, cara E vou tentar levantar essa merda No muque aí Mas eu sei que não vai dar Só uma tentativa de desespero De ajudar a companhia É só o roleplay É só o roleplay Deve ser porque ela tá com... Pisando em cima do... Do ativador O primeiro é o abutre Vamos lá O primeiro é o... Eu tô socando assim a parede Puff, puff, puff Tá louco? Que merda! A Artemis meio que pausa no ombro Calmamente do lich trigger E olha o mural Tá lá o mural O que que tem nele? Uma figura com cabeça de chacal Com um medalhão No pescoço Esse medalhão sai? Ele parece que tá chumbado ali Ele é de ouro Ele não é de concreto É de pedra Mas ele tá preso ali A Artemis tenta dar a volta Primeiro ela... Ela começa a bicar o lich trigger Tipo... Ele chutar ele Eu faço assim com a mão Tá ligado? Tô fazendo gestos Que vocês não tão vendo Que merda Ela começa a andar no chão Aqui assim E aí ela volta pra lá E bate nele de novo E ela volta pra cá E fica É o primeiro passo A direita dos deuses A Artemis voa e pausa aqui no... No mural No buraco Então não tem lugar pra pausar, né? É tipo o olho mágico de porta Assim No ombro do Nilean Ou no peito dele Ela meio que pausa com a garria no peito dele Batendo a asa assim pra se manter Eu saio daí Pra cá Tá Tá mexendo Não está A Artemis começa a se agitar aqui assim Começa a fazer uma estradação Começa a berrar Tipo Tipo Eu vou lá olhar O que que tem aqui Você Coloca Seus olhinhos de elfo Que são imediatamente furados por espetos Não Deixa eu achar Achei Tu Olha ali De ver A figura No medalhão Com a boca aberta E na boca Da figura Tem Um desenho De uma serpente Agora Como é que a gente vai se comunicar Com a mitralha Aí eu descubro pra eles Aqui A coruja O que que tu fala Marcos Não Fale pra eles Como é que a gente vai se comunicar Cara Você sabe Você escutou isso na sua cabeça A metralha Tá Aí a coruja vai E meio que Bicone Duas vezes Tipo Para Maldita ave Você tá escutando Na sua cabeça Para Maldita ave Paca Deixa eu falar Aí eu falo Viro o pessoal E falo assim Ó Entrou olhando aqui Nesse negócio Para Calma Caramba Tem um Um É o que Essa criatura Com a boca aberta É o que Calma Calma Eu tive uma ideia Cara Eu tenho um item Que vai Tiago Você lembra o capacete Que eu tenho Cara Você já tá se comunicando Com ele telepaticamente Ah mas ele consegue Me escutar Você não falou nada Eu falo Níria Ele escuta Eu tô te ouvindo E minha ave Também Eu tenho uma conexão Telepática com ela Bíria de devil É o símbolo Da tumba É aquele bicho Barbudo Com a Com a boca aberta E dentro dele Tem uma cobra É isso? Dentro dele tem Uma pecinha E desenhado Na pecinha Tem uma cobra O que você tá vendo Níria? Só que Embastasse Agora Aí me trata Na minha cabeça Aqui tem Aquela Aquela imagem Que a gente viu Logo que a gente Entrou na tumba Com a boca aberta Sim Dentro dela Tem Tem Uma pedra E na pedra Tem o desenho De uma cobra Cobra? Então a mitralha Pula pra cá Fica olhando Assim que você Pula de pecinha Tá ligado O Como é que era Naquele programa Do Silvio Santos Que ficava gerando Vários peões Roda da fortuna? É o peão Da casa própria É o peão O peão A figurinha Ela gira Do próprio eixo Muda de face E na nova face Aparece uma porta Na figurinha Que eu estou olhando Isso Aparece uma porta Níria Eu tô aqui O que você tá vendo? Agora Aparece Girou aqui A imagem Aparece uma porta Aparentemente É uma porta Porta? É É o que eu enxergo E agora? Mudou? Ela pula Enquanto ela faz isso Ela pula Pro novo voo Então Eu tô esperando Aquele cara ali De gravar A tua borboleta Falar De novo A passinha gira E revela Uma plantinha Parece Aquela planta Que cresce Na beirada do rio Que tem um charutinho Na porta Parece Uma planta Uma planta De beira De planta Planta De beira De Pântano Tem uma Eu acho que É esse aqui Você Pula E A pecinha Gira Mais uma vez A emitrada Tá andando Pra esquerda Nesse negocinho Que eu tô entendendo Cobrinha Portinha Plantinha Isso Isso Ela tá andando Diagonal E revela E revela A imagem De um Escaravilho Agora Tem um Escaravilho Eu Eu acho Que mais Perto Da Tumba Ela gira Novamente E mostra O desenho De um Cetro Você Tá andando Conforme Eu vou Sim O Cetro Tem dois Caralho Estou seguindo As ordens E não Vão Pra Não Vão Pra Perto Ok Agora Tem um Cetro Um Cetro Deixa eu Pra cá O negócio Gira E aparece O desenho De um Pé Agora Tem um Uma Uma pegada Um pé Um desenho De uma Planta De um Pé Ela dá Mais um Passo E agora Gira Novamente E tem Um desenho De uma Urna Agora Parece Um Uma Urna De Colocar Cinza De Pessoas Algum Desse Tipo Uma Urna Tem uma Aqui Na frente Ela vai Dar um Passo Pra Frente Pecinha Gira Mais Uma Vez E Tem O Desenho De um Coelho Agora Pode Entrar Calma Não Não Tem Ela pisa No altar Você Escala O altar E aí Quando você Escala O altar A parede Você Fecha Você Não A parede A porta Se ergue Novamente A galera Ali do outro lado Tua Tuf Meu Deus Se a parede Subir De repente A Em Não Entrem Não Entrem Não Entrem Preciso falar Duas Vezes Eu Tô Olhando O Negocinho Coisa As Escamas Reluzentes Tudo De Trigger Esse lugar onde o Nily tá olhando Ficava onde? Na parede tem um Deixa eu mandar uma print melhor agora Antes de chegar nessa porta O túnel fazia um S E aí na parede que forma esse S Tinha um negócio Que ia diretamente na direção da porta É, mandei Daí meio que tem uma lunetinha Na fronte do Nily e o Liss Trigger Que dava meio que pra ver E aí a Mitrara abre o caixão Peraí, primeiro eu peço aquele negócio lá Aquele negócio lá que a gente tem Que pesa pra caramba Eu coloco ele de pé É, aquele bastão Eu coloco ele de pé aqui na entrada Eu tô com o bastão Então não dá pra fazer Fica aí, espera Vou sair daqui Você estende a mão na tua Na direção da tua Na verdade o bastão ficou comigo Na última coisa Porque eu peguei ele Pra fazer um negócio lá Não, a gente usou depois Eu peguei de você Pra usar no No muro d'água É Ah tá Pro Liss Trigger ficar segurando nele Enquanto testava as armas Ah O caixão não é difícil De abrir Tá Dentro Você vê O caixão Ele é grande Mas quando você abre E vê o fundo Tem o esqueleto de um coelhinho Assim pequenininho Tama um coelho mesmo E na cabeça do coelho Perto da cabeça do coelho Tem Um chifre Que fofinho O que você pega Fluxos de luz Emanando da ponta Do chifre Giram ao seu redor E formam Um coelho espectral Com um único chifre Uma voz feminina Sussurra Rápido, rápido Me deixa entrar Precisamos parar Será que Precisamos Enquanto a emitrada Fala isso Ela meio que já Se teleporta Pra sair dali Pros braços Do Lich Trigger Com o Com o A teleporte dela Que parece o Dolmirage Você já No mesmo giro Assim já Já aparece Mas que bom Não precisa Aí eu seguro Ela Nem precisou Nem mesmo Ele falou A Sererak Mesmo Então Sim A gente ouviu Ele falou Na cabeça dela A emitrada Está toda melada Caso que eu estou Emanando aquele negócio Sim Cara Nojento Nossa A emitrada É onde um pouco O Lich Trigger Sai pra fora Desbrigado Desbrigado O Lich Trigger É aquele tio gordo Que gosta de abraçar Que ninguém Quer se abraçar Assim que você Aceita Que o espírito Entre Tras suas costas Papazota Ou salta What? Volta pro item dele Você perde a conexão Com aquele item Mas ganha a conexão Com o chifre Tá Você perde os bônus Que o Papazota Te dava Sim Minha Constituição Volta ao normal Volta ao normal Nossa Não, não Pera O Você botou A Constituição Volta ao normal Porque era o amuleto Que te dava a Constituição Você perde o buff De O buff De Percepção Também Que o espírito Te dava Então eu perco as vantagens Tá E que o maior miragem Dá de bom Esperando ele acertar Ali antes Coisa cada vez É Preciso só tirar vantagem Teste Não Eu preciso tirar bônus De percepção passiva Tá aqui Isso Pronto Perfeito Você é tomado pela presença De Il-Din Ai que bonitinho I-Din I-Din De Ai never Stick to Plan De Eco É Predictable Caralho Mano Caralho Vinte e Três De Você deu pra 23, viado. É igual a força do Ditch Trigger. Mas a Emitrara finalmente tá com um espírito que ela gosta de conversar com ele. Ela fica conversando com o espírito na cabeça dela. É perfeito. I never stick to a plan. A Emitrara já é assim, mano. Caralho, como é que... Cadê o... Aqui. O que é ficto, hein? E tem mais. Imediatamente depois de chegar, você sente um... Uma caatinga. Ela tá vindo direto do Nilion. Eu sempre soube que ele era estranho e medroso. Você sente a caatinga do Abolaca, cara. Aquele... Aquele covarde. Caraca, velho. Aí ele pegou o espírito do Abolaca do Nilion, velho. Todo mundo, cuidado. O Abolaca, o Abolaca. A Emitrara fala. Cara, aqui é louco, velho. O Nilson tá de ombros assim e volta lá pra perto do outro. Do Thorin. Bem, Zuz, minha teoria de que... Podíamos habitar dois espíritos não funciona. E não é só isso. O chifre que você pegou? Ele é algo. Ele é isso aqui. Isso aqui o quê? Caralho! É totalmente random, velho. O que é isso? Wonder of Wonders. Nossa. É interessante, mas, mano, é altamente random, velho. Pra mim. É pro Zuz. Pra você não é nada bom esse item. Esse é o Sol da Magia Selvagem. Tá, quando você estiver segurando, você pode gastar a sua ação pra gastar uma carga em um alvo de até 120 feitos que você consiga ver. A criatura alvo, ou objeto, ou um espaço de um ponto. Role um DC pra consultar, pra ver o que acontece. Todos os efeitos causados pela varinha CD 15, se a magia normalmente estiver dentro do range. Fora do range... É, na verdade, isso é um ponto importante, Tiago. Eu sinto que, assim, o espírito saiu da varinha e entrou em mim, certo? Mas eu sinto que eu posso dar a varinha pra alguém? É, o equivalente é um atune. Ah. Você automaticamente fez atune com isso aí. Tá. Mesmo que não tivesse espírito nenhum, você não poderia fazer isso, porque requires atunement. Sim, mas eu posso deixar com ele durante uma noite, pra ele fazer atunement. E aí o espírito vai junto. Ah, entendi. Ah, não, não, então deixa. Mano, tem umas coisas muito interessantes. Não tem coisa ruim. Não, é bom, é bom. Não, não tem coisa ruim, mas ele não escolhe a coisa que é. Não, exatamente. Ah, eu cache Darkness, Lightning Bolt, Fireball, Enlarge Overview. É, mas tem umas coisas bem ruins também. Tipo Darkness, se você não tem visão no escuro. Sim. Você pode ficar estunado. Você pode colocar uma criatura, um rinoceronte, um elefante, vários ratos. Você pode se estunar também. É, dá, é fogo das fadas, slow. É importante nunca usar próximo de si. Também. Porque pode sair uma Fireball. Uma Fireball. Uma Fila pesada. Mas eu falo, eu falo pra todo mundo. Eu falo, Papazotto me deixou. Alguém, alguém quer Papazotto? Não lembro o que o Papazotto faz. Papazotto dá o bônus de percepção. Talvez você, Nilian. Papazotto é muito melhor que o Boacar. Eu não lembro o que o meu faz. O seu te deixa receoso em todo momento. E como bônus, eu também não lembro. Eu acho que eu ia usar uma coisa com o Kera. Se não tomar o meu... Tá lá nos handouts. Deixa eu ver o handout do dele. Mas não é nem isso. Aí a Mitrara tá te oferecendo mais. Porque ela nunca... Pra se livrar do Obolaca. Da companhia do Obolaca. Obolaca, você pode tirar um item a mais. Além dos três. Eu tô com o excesso de... Não. Ah, tá bom. Ah, ele pega o negócio. Esse tempo, Thiago. Que o pessoal tá resolvendo isso. O Zé quer vir até aqui, ó. Corredor estreito. Se revela aí. O Zé, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Rapidinho. Cuidado só. Mas eu não faço o... É... Porque o... É automático. É automático. Esses itens são diferentes. Esses itens dos bichos... O momento que você pega, você tem a tournament e é possuído. Então, mas... Antes de pegar, eu não vou pegar, não. Na hora que eu falo, ah, tudo bem. Mas eu não vou pegar. Porque eu acho que vai dar merda. É, então eu vou guardar. Eu vou guardar. Eu vou guardar se protegendo. Ela vê que é o Nilian, que é o polaca. Sim. O Zéia. Seria muito acusista jogar uma coisa dele. Seria. Não só de personagem, como de jogador também. Não, eu não faria de jogador. Porque de personagem, eu não faria muito sentido. E o Nilian queria muito se livrar de o polaca. Aí me pararam, meio que segura os ímpetos do Nilian. Assim, não, ele é um parceiro nosso, amigo. Temos que respeitar. Mesmo que a gente não quer. Você vai avançando. Traga no Artemis. Vai mexer aí pra mim. Vai fazer o pt-quim. Yes. Parece que eu não acabo. Ele vai vir uma curva. Vira outra. Espera, que espírito está no... Está no hoodie, no... Ai, eu caí fora do mapa. Caí fora do mapa. Arruma, Thiago. Entrou no limbo. Que espírito está no Thor? Está em quem? No Thor. Moa. No Thorim. Moa. Moa. Moa, Moa. E você, Thorim, quer? O Papa Zotl? Não, eu estou satisfeito com a Moa. O que que o Moa dá? Ah, é a dor da cobra, né? Moa, ele pode ficar invisível com uma ação. Então, continua o seu trajeto. Eu queria a mão pra mim. Deixa eu dar aí, por favor. Então, eu vou acabar saindo do mapa de novo. Bem, Thorim, quantos anos de idade foi a primeira vez que você... Dormiu com uma Nã. Porque eu sempre acho elas meio estranhas, porque elas têm barbas. Ahá, nitrara. Meu Deus, mano. Nisso, quando o Zuz vira essa última skin aqui. Vai mal, Thiago. Mexi na... Moa, você sempre tem que falar a verdade. O que que tu ia falar? Não, é que você moveu, só que eu cancelo o movimento. Mas você falou assim que eu chego nessa esquininha. Então, se eu chegar nessa esquininha, eu falo pro... Eu grito meio que pro grupo pra ver se eco, eles conseguem me ouvir. Você tá me ouvindo? Vocês escutam meio que ecoando, assim, de onde ela entrou, né? Vocês estão aí, vocês estão aí, vocês estão aí, vocês estão aqui. O que que tem aí? Eu só vejo o corredorzinho mesmo, Thiago? Sim. Tá que eu envio Artemis, Artemis, Artemis. Assim que você chega aí... Ai, não vou esconder. Você sente o chão te dar uma falseada? E perde um pouco do equilíbrio que você sente que ele começa a girar também. Vocês escutam o som... Vocês que estão lá fora escutam um barulho de mecanismo vindo de dentro da fenda. Você sente o... Você tem aquela sensação do estômago solto, tipo, elevador? Sacudindo e meio que descendo um pouco, assim, até que ela trava. E quando você olha pra trás e olha pra frente, só tem parede dos dois lados. Ah, não. Ah, não. É, eu não entendi. Um personagem engraçado. O que foi isso? Eu tava no corredor, eu senti que se mexeu e eu não tenho mais saída, tá ligado? Ah, fechou as paredes. Isso, isso. Tá. Jesus! Jesus! Aí! Jesus! Cadê você? Você consegue me ouvir ainda, Tiago? Eu ouço eles. Você não. Jesus! Por que foi isso? Ele para de responder. O buraco parece ser pequeno o suficiente pra Temis fazer um voo por ele, ou não é? Não, não tem como bater asa ali dentro. Não, é igual aquele outro lá que você viu da portona lá. Tem de lado pra né, se ela pegar um pouco de velocidade aqui. Tem de lado pra né, se ela pegar um pouco de velocidade aqui. Tem de lado pra né, se ela pegar um pouco de velocidade aqui. Tem de lado pra né, se ela pegar um pouco de velocidade aqui. Ah, a corruja. Ah, a corruja. Ah, a corruja. Ah, não tem como, tem que ir pulando, saltinho de perito de quero quero. Deixa eu ver se eu consigo castar alguma magia que deixe ela menor. Tá, Tiago, eu quero rolar a percepção, ver se eu encontro alguma coisa, cara. Não consigo. Rola. Eu fico ali, usa, não, usa. Rato. O Zuz entrou nesse caminhozinho da direita da última foto aí? Uhum. É, no de cima no caso. No de cima. É, perto da entrada da tumba ali. Pô, olhando ao redor, cara, parece que é o mesmo túnel. Só que os dois lados estão bloqueados. Caralho. Mano, você vai ficar debidinho de rolagem pra encontrar um consultor fudido. É... Ainda bem que não tá cheio de água né. Cadê o... Zum, 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 zum... Eu olho pra... Pra ele entrar, né? Eu acho que alguém devia ir atrás dele. Deve ter acontecido alguma coisa. Calma. Eu não sei porque que é que vocês estão tão empolgados. Você viu o quanto machucado eu tô? Porque a gente não faz um descanso longo e aí a gente continua. Ah, tá. Tá, mas e os... Ele já deve voltar. Eu tô preocupado. A gente escutou o mecanismo ou não? Sim. Ah, então a gente escutou. Mas e esse mecanismo? E ele parou de responder. É, mas olha o quanto machucado eu tô. Se é uma armadilha, isso aí vai me matar. Eu consigo passar nesse negócio aí? Consegue. Com certo esforço, mas consegue. Mas calma, eu acho que é melhor eu mandar artemis. Tipo, eu olho pro artemis pulando. Thiago, eu posso fazer aquela rolagem? Tipo, ficar alguns minutos estudando e tirar um sucesso? Eu posso ficar rolando até eu sair daqui? Não, tipo, em vez de fazer várias rolagens, tipo, literalmente tem aquele negócio tipo... Isso não é mecânica do jogo. Artemis começa a ir andando pelo túnel, tá? A Artemis tá andando. 3.5. 3.5. É que Coruja ainda, acho que só 3 pés por turno. A Emitrara vai devagarzinho nos passinhos dela. Só que a Emitrara tá no olho da Artemis. Pra eu poder fazer a rolagem de novo, você me fala, Thiago. Segue. Para, caralho. Para, caralho. Segue. Quando tu chega aqui... Você vê o túnel continuar... E deitar um pouco mais à frente... Aqui mais ou menos... Tem um corpo, tipo... Totalmente putrefato já. O Zuz morreu. Só que é de um... De uma pessoa... Grande. Uma armadura pesada. A Coruja vai andando. Piu-piu. 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 E ela começa a olhar o corpo. É... Parece o corpo do que um dia foi um... Draconato. Uh... Tem itens? Ele tem... Uma arma grande... Que... Parece intocada pelo tempo. Tá. Mas é uma arma estranha. Você sabe que é uma arma que ela parece machucar. Tá. Eu posso dar um arcana? Para dar uma... Ver se eu consigo identificar alguns detalhes da magia nela. Pode, pode. É a tua mente que está ali, né? É. Meu arcana é bom, né? Se eu sou bem já treinado. Ué, por que não está rolando? Ou está? O meu está dando. O meu character was found for... Deixa eu ver. Não, aqui não está saindo nada. Só saiu... Percepção dos usos. Eu mudei o nome na minha ficha. Eu acho que isso causou um bug no sistema. Por causa de uma acentuação que eu usei, cara. Eu vou tirar a acentuação. Ah, aquele tracinho do Jim, né? É. Eu acho que estava causando um bug. Eu ficava dando... Não achou a ficha. Não achou a ficha. Agora eu acho que vai. Agora foi. É isso. Beleza. Nossa. Tu vê que é uma arma mais um. Mas ainda é uma arma meio alienígena. Pode ir ao longo de a história. Nenhum sinal do Zeus, né? Não. Você... Parece uma arma meio que tribal. Talvez tenha vindo lá de chute. Tá ligado aquela... É tipo uma prancha. E ao redor dessa prancha são presas lâminas. Prancha com lâminas presas. Prancha com lâminas... Isso é. Tem uma arma maia que é assim. Essa é a arma. É tipo uma prancha grande. Você sabe o nome dessa arma maia? Para eu pesquisar. Então, no jogo... Ela também tem um nome bizarro. É... E... E... Iclua. 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 Y-K-L-W-A. W-A. Ah. Oh, existe. Iclua. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. É tipo uma lança... Lança, parece uma lança, até certo ponto. Isso, aham. Tá. Beleza. E além de uma bolsa. A coruja tenta dar uma fuçada na bolsa. Tu vê que espalhado pelo chão que apodreceu tinha uns restos ali de coisa de aventureiro. Caneco, algumas moedas espalhadas. Umas estatuetazinhas. Um Holy Cymbal de Bahamut. É tipo isso? Não tem uma do meu Discord? É só. Tem alguma coisa que eu vejo que pode ser mágica? Ou tem algum daqueles cristais? Acho que o principal são os cristais, na verdade. E sim. Tem um cristal. Que é... Vermelho. Daqueles formato de olho. Isso. A coruja consegue pegar ele com as patas, né? Talvez rolar. Que é grande. Que é o tamanho de uma maçã. É, ela vai chutando ele. Ela vai chutando ele... Primeiro eu quero dar uma olhadinha aqui. Nessa viradinha aqui de baixo. É a saída. Caralho. Vamos rolar de novo, Thiago? Ok, a cor... Não, cara. Não vai deixar você ir rolando até sair. Saiu um número ruim, sai o número ruim. Não, mas sim. Mas, tipo, no passar do tempo. Não, não é assim que funciona, cara. O número que você rolou é o resultado do seu teste. Na sua cabeça você sabe que ele não tem saída, velho. É. Se você não encontrou nada, pra você não tem nada. Como é que é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes? É. Incinidade. Calma, vamos desvendar aqui. Eu tô pra dizer que esse corpo tava lá embaixo. Tu acionou e meio que trocou, tá ligado? É, então. É alguma coisa planar, cara. Eu acho que ele foi teleportado, enquanto o corpo foi teleportado de volta no lugar. Vixe. Eu acho que planar não foi, porque os outros não sentiam nada do tipo. Ah, não. E a gente ouviu, a gente ouviu o barulho. A gente ouviu... Eu me perdi no... Nos olhos. Você tá com... Você anotou aí, quantos vocês têm? Três. Não, quatro com... Quatro com o que tá... Puta, tá com o Zuzo, um deles. Tipo, que merda. Vamos salvar o Zuzo, vamos salvar o olho que tá com o Zuzo. Tá, eu tenho três, o Zuzo tem um. Eu peguei dois nas alcovas e um no anão. E o Zuzo pegou um na água. Na fonte, isso. Na fonte, é. Ah, tá, desculpa. Dentro da tumba do Yudin. Uhum. Não, não, esquece. Caralho. A gente tá com mais ouro do que devia. Na tumba a gente achou um. Não, é porque eu anotei do lado de qual área tava cada um. Mas agora tem um que tá numa área que não existe. Porra. Eu anotei errado. Mas vocês tão com um, quatro total, né? Quatro. Três com a M3 e um comigo. É. E aí, contando com esse que você pegou do corpo do esqueleto, cinco total. Não. Ah, agora sim, agora sim. Agora vão ser cinco. Com esse do esqueleto, daquela... Que eu vou chutar de volta, vai ser cinco. Se der pra chutar de volta. Caralho, velho. Me perdi completamente. Não bate de jeito nenhum a quanto. Por quê? É pra gente ter quantos. Ó, vocês pegaram dois no anterior. A gente pegou dois nas águas. Beleza. Um. Aí, o Uso pegou um. Na... Na fonte. E aí, eu peguei um mais no Lanão. Lanão. Então é quatro. Quatro. Aí, agora vocês encontraram um... Você quer ir pelas cores? Qual eram as cores? Você anotou? Eu... Não, eu lembro só do... Então não dá. Eu lembro só do... Do azul. Tá, depois eu vejo isso. Vocês têm que ver agora. Então... Ela vai... Até... Sair aqui no... Sim. E aí, o cara vai descer e vai falar pra todo mundo vir pra cá de encontro. Vai falar, venham, venham pra baixo. Aconteceu algo muito estranho. O Uso sumiu no meio do caminho e não tem mais nada. Ele tem um corpo lá abandonado e putefato. Puta que pariu. Lítio, você vem aqui, segura uma corda, eu vou tentar... Aí, a Emitrara fala, você lembra se esse olho aqui era o que tava com o Uso? Porque eu encontrei esse no corpo. Não sei dizer. Eu não vi. Eu não vi, a Emitrara. Ninguém viu o olho. Eu vou te perguntar, ele tava sozinho na sala. Será que... Ele tava sozinho. Será que o Uso se transformou no corpo por alguma magia? Mas foi mecanismo. Bem, eu vou até lá e qualquer coisa eu trago o corpo. Calma. Nílian. Nílian. Eu... É isso, a Emitrara dá a barra para ele, a barra imóvel. Eu vou segurar a corda que ele me deu. Qualquer coisa, eu te puxo. Eu começo a cantarolar. Vai. Aí eu dou a corda para o Stringer, para o Thorin, amarro na cintura e tô indo. A Artemis vai atrás dele, só vendo o que vai acontecer com ele. Mas mantendo uma distância. Tá. Só de uma distância de visão. Quando ele entrar nesse corredor aqui, ela vai ficar no canto, espionando. Parte a caravana. Procurando o Zuz. É. Cadê o Zuz? Cadê o Zuz? Então, você vê no centro aí desse corredor aí. Continue a explorar. Continue a explorar. O esqueleto que a Emitrara contou no chão. Tá, eu dou uma investigada nele. Eu já jogo um pouquinho diferente. No esqueleto? Uhum. Você vai até ele, então. Vou. Você? Vai caminhando até o esqueleto. O esqueleto tá onde? Aqui? Isso. A coruja para ele na esquina, né? Pra poder te observar você aí. Assim que você se aproxima do esqueleto, o chão sacode, cara. E começa a se mover pra cima. E aí você, Emitrara, vendo o olho da coruja e vê. O piso começa a subir e girar, levando o Nillian junto pra cima com ele. Como se fosse um movimento de parafuso. Entendi. Meio que, tipo, como aquela espiral faz... Isso. Começa a subir e girando. Eu puxo a corda. Você também sente o chão sacudir e subir. Uhum. Alguém faz alguma coisa? Eu puxo a corda. Eu tô ouvindo barulho. Porra, eu puxo a corda, né? Eu sinto que a corda tá se mexendo pra caralho. Eu vou dar aquele puxão pra corda, velho. Faz o cheque de força aí, então. Com vantagem. Que eu... Eu ajudo, eu ajudo. Eu tô alentando. Aí, me trar a berra pro Nillian. Ah, o bastão de imóvel. É, cheque de força, é só clicar aqui no força. Atletismo. Atletismo. Porra, atletismo é só bom. Marco, você ouviu? Uhum. Eu posso colocar o bastão em cima? Pra ver se... Você vai fazer um teste de força do mecanismo contra o do bastão, né? Eu não sei quão forte é esse mecanismo. O bastão é muito forte também. Anyway, se você escuta o coisa sacudir, assim que o Listerga escuta também, os dois puxam a corda, você só sente o tranco na tua cintura te arrastar e faz um save de destreza aí. Nossa, você vai ser prensado. Não, é tipo, dá pra ele entrar no túnel, mas ele vai se deslocar um ombro aí. Vai arregaçar. Eu tenho aquele... É aquele negócio de evasão. Volta só. Mas é, prefeito tem área, né? Volta só o tronco do Lister. Você veria. Ai. Ai, por que que não foi vinte, filho? Pô, as rolar Jorge tá muito zoada, cara. Viu? Eu tenho oito de destreza, velho. Eu nunca passo a porra de um save. Não importa o seu bônus, não. Não importa o bônus, não importa se é de estrela, sabedoria. Pedi um save, ele falhou. Nos últimos episódios eu pedi um save geral. Tá falhando, né? Ninguém mais passou em save, cara. Eu não sei o que é que todo mundo tá dando de curioso hoje, mano. Tá. Tu sente o puxão na cintura da corda de ver que o espaço só tá se fechando, porque o chão tá subindo e tá se nivelando com o teto do túnel. Na última hora tu tenta se esgueirar, se posicionar de uma forma pra ajudar a corda te puxar, mas tu vai com as pernas, cara, e no finalzinho, o final do coisa prende o teu cabelo, que é longo e ficou pra trás, e isso arranca, arranca boa parte do teu cabelo, cara. Sinta a minha dor, sinta a minha dor. Não tem problema, o cabelo cresceu de novo. Mas você conseguiu sair, então, cara. Tu toma aí um 13 de dano do cabelo sendo arrancado da sua cabeça. Toma quanto? 13. Mas ele conseguiu sair? Sim, ele tá com uma cabeça de franciscano. Cheia de sangue. E olha, olhando pra trás, você só vê o Usos assustado, assim. Enquanto o túnel que ele tava sobe no movimento de espiral e se alinha de novo com o túnel que vocês estão, o principal. O Usos dá um pulão, grudando nas paredes pra sair dali. A Emitrara pensa, nossa, ainda bem que eles estão vivos. Mas Ijin ri muito de obulaca. A Emitrara tá tipo... O Usos vai no desespero pra sair daquele lugar logo, você já tava ficando sem ar de ficar preso ali. Ela tá saindo com tudo. Aí, na hora que o Neyli aparece, o que aconteceu, Neyli? Eu senti que a corda foi, eu te puxei, caramba. Eu te olhei pro Neyli. Meu Deus, Neyli, seu cabelo era lindo. Bonco e lindo. Usos, você aqui também? Ah, eu pego e sento, assim, e começo a tentar cobrir. Eu agitar meu cabelo pra cobrir. Assim, igual aqueles velhos japonês que deixam crescer de um lado pra jogar por cima, assim. Igual Trump. Não, eu pego junto, eles assim, amarro pra cima, tipo com coque... Coque samurai. Samurai. Samurai clássico. Ai, caralho. E o Usos, simplesmente quando eu chego, o Usos tá encostado no cantinho aqui em posição fetal se balançando. Aí eu pego, eu me agacho assim, na altura do Usos. O que aconteceu, Usos? Tudo girou. Não tinha saída. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não faça mais isso. Olha o que aconteceu com o Neyli. Você quer ficar que nem ele? Ele quer ficar igual a mim, né? Já não tenho nada. Mano, o Usos deve ser uma coisa asqueirosa de se ver. Tipo, eu fico pensando a gente na primeira sessão, cara. E pensando agora, meu Deus. Pronto, achei a foto do Usos. Foi exatamente do jeito que eu mandei lá no Usos agora. O Usos tá exatamente desse jeito, só que preto. Aqui, ó. Não creio. Bem, eu volto por um descanso longo. Certeza. Isso aqui é melhor. Eu acho que estamos seguros o suficiente aqui. Tem essa parede de água impedindo que venha e entrem bichos. E tudo já foi explorado desse lado. Você quer fazer um descanso curto em cima da água? Não, eu quero um descanso longo. Eu quero dormir. Em cima da água. Quase morri. São que horas são? São seis e quarenta e cinco. Outro precisão da tarde. Isso. E quarenta e cinco. Quarenta e seis segundos. Quarenta e sete. Já, considerando que já anoiteceu e assim que o sol nasce, as pessoas, enquanto procuram um lugar pra acampar, pra dormir, caberiam um descanso longo aí. Então, eu falo, eu fico cuidando aqui. Eu dou uma ajeitadinha no meu cabelo de novo, fico tateando pra ver se não acho o meu lugar que tá ainda careca. Com um chapeuzinho. Eu fico num canto aqui que não pega água pra me escorar na parede. Deixa eu ver uma coisa só. Na real, não tem nem como passar pelo esperadão de água, porque a gente tá com todas as... Eu só preciso que alguém enrole um D20. Quer que eu role? Eu rolei já. Beleza. Enquanto vocês recuperam aí seus bagulhos, eu vou enxergar a garrafa da água. Eu, como elfo, só preciso dormir quatro horas, né? Tá. A gente recupera metade dos dados de vida, né? Quando eu faço descanso longo, então eu recuperei mais dois. Eu vou fazer... Eu vou castar... Tá, a gente recupera a vida no descanso longo, ou não? Recupera tudo. Recupera tudo. Tudo, as habilidades... Graças a... Tem um mil é de fichas que passam aqui. Tava, mano. Também. Eu só tinha mais dois fichas de 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 fichas. E depois de... Alguém entra na minha ficha e ele arruma pra mim e eu arrumo. Esse foi o descanso longo que, tipo, mais demorou pra gente fazer, né? Turinha, acho que é um bom tempo. Um ano e um mês. Acordado. Em pausa. Deu engraçadinho, vizinho. Deixa eu ver suas spells. Você tá com quatro slots agora de nível um e dois de nível dois. É, como eu gastei só spell slot de bruxo, eu tinha recuperado antes. Eu tinha um staff que fazia alguma coisa. Quer que eu veja na sua ficha? Staff of... Deixa eu ver. O hit die é ser real dado pra baixo, né? Tipo, você tem um sete, então eu recupero três. Isso? Ou eu recupero quatro? Hit die é... Tipo, você recupera metade do que você tem no descanso longo. Do que sobra. Por exemplo, eu tava com... Eu tava com seis hit die só. Eu tenho um total de nove. Recuperei dois só. Eu tava com sete. Recuperei do caso, eu tava com dois. Você tem um staff mais três de striking, cara. O que que isso faz? Striking... No chat pra eu ver. Ah, isso aí saiu já no chat. É um quarter staff mais três pra ataque e pra demo. E quando você ataca, você pode gastar até três cargas pra dar um d6 extra por carga. De demo. E eu recarrega essas cargas? Recarrega um d6 mais quatro cargas todo dia. Só que se você gastar todas as cargas, você rola um d20. Se cair um, ele vira um... Ele vira um bastão normal, né? É. É aquela regra do sempre manter uma carga. Mesma coisa na minha Wand of Wonder. Nossa, eu vou usar essa porra. Eu tô dando mais onze com ele, mano. Eu gasto três cargas. Ele dá quanto? Ele dá mais três d6. Quanto dá em geral? Um d6? É. Ele dá um d6. Então, em geral, dá um d6 mais três mais três d6. Ah, mas o mínimo que tu pode usar é três? Tipo, tu pode usar uma carga só? Não, o máximo é três. Pode usar uma só. Pode não usar nenhuma também, se quiser. Como é que eu vou colocar esses danos aqui? Ah, se rola um d6 a mais, pede pro Thiago descontar. Ele vai ter que descontar de qualquer jeito, né? Porque aqui no Fantasy é só que deve ter tomado. Ou você pode colocar aqui, eu coloco o meu sneak attack com o modificador, tá ligado? Alô. Oi. Tô descendo. Chegou a comida. Chegou a comida. Ah, peraí do céu. Ah, peraí do céu. Ah, peraí do céu. Voltei. Ah, eu descobri onde tava o erro. O que que era? O corpo da não tinha dois... Ok, então a gente tem seis agora? Seis. Isso. Ah, e falando isso eu já pego com o Zuz a outra pedra e guardo na boca. Felipe? Oi? Eu quero a pedra. Pode pegar. Tá guarda, da Bag of Code. E, Thiago, eu vou aproveitar que a gente tá fazendo um descanso longo e eu só preciso dormir quatro horas pra fazer um ritual. Define Familiar. Vai trocar a forma? Vô, a coruja aqui tá muito apertada. Obrigado. Então. Pra você fazer o ritual, ele gasta componente material. Uhum. Que é dez gold pieces de incenso, carvão e ervas. Ah, eu tinha um monte de pauta de magia dos magos lá que eu fui pegando. Ah, pode considerar. Então, vocês estão com seis cristais. Seis cristais. Isso. E a forma que ela vira agora... Aproveita e anota as cores aí. Artemis vira um daqueles lagartinhos de parede, sabe? Veja a flor, cara. Veja a flor consegue até ficar parado, pronto. Não tem essa opção. Ah, que merda. É morcego. Não, vira um gato. Eu gosto de gato. Anota as cores aí dos cristais. Aí, a... É permissor do beat trigger, né? Você consegue me liberar um token de gato? Vamos ver se eu rouvetei dela. Qualquer coisa pode ser a própria Artemis. Só que é um gato. Serve esse aí. Serve. O rovete de vocês também faz? Não, deixa eu só o meu. Vou botar um pouquinho, mas não muito. Tipo, é só pra mim andar com o mapa, entendeu? Andar com o personagem e andar com o mapa. A rolagem de dados tá normal. O do dado. Alô? E aí, não dá pra te ouvir. Ah, tá. Todo mundo ficou caído, pensei que tinha que ver. Uma coisa que não tem lugar nenhum que é tão bom é comida, mano. Em São Paulo é a melhor coisa que tem. Não, você gosta, né? Como é que é? Não, eu fiquei com o delivery de comida em São Paulo. Ah, tá bom. É bem melhor, cara. É bem melhor, cara. Eu estou rei muito. Vale o meu VR, sim. Vai food no almoço, né? E a marmita lá não tá usando mais, não? Ah, cansou, velho. A qualidade diminuiu. O filé do frango vai ficando cada vez mais fino. É, ficou meio decepcionante. Por que que sempre acontece isso nos lugares, cara? Chama a contenção de gastos. Chama o foco dos caras virar. Isso aí que tá, né? Tipo, os caras primeiro fazem a clientela. Aí os caras têm a clientela, aí eles diminuem a qualidade e eles começam a perder a clientela. Aí depois, tipo, viram. Só que essa clientela que eles estão perdendo que eles diminuíram a qualidade não vai voltar depois que eles aumentarem a qualidade de novo. Não, mesmo. Eles já perderam. Então eles preferem isso. Mas nesse intervalo de tempo ele ganhou bastante na diferença com o custo que ele diminuiu. É, só que é um lucro muito fácil. É uma parança, mano. Uma hora que sobe, sobe o que der. Ele é feita de escuras. Por isso que, tipo, se for para pensar a maioria dos lugares que valem a pena em São Paulo são aqueles que mantêm a mesma qualidade e que demoram para crescer mas vai mantendo e vai seguindo o resto. Tipo, tu tem que pensar a longo prazo. Se não, quando o prazo vai aumentar a qualidade e depois eu foda com a qualidade eu quero só me enriquecer e tá aí. A longo prazo tu vai se fudendo. Uma hora ou outra tu vai acabar ficando sem... Longo prazo não é coisa de brasileiro, pô. Não, mano. Não, tem... Não, nem todos. Tem alguns que são bem tranquilão, cara. O problema é que a galera não faz... não faz... não sabe fazer conta de custo. Não, mesmo. Não sabe mesmo, não, que a... a matéria mais ignorada da minha faculdade foi justamente... contabilidade e custo. Na verdade, eu acho que uma coisa que eles pecam muito, cara, é consistência, tá ligado? Mano, tem um dia que, mano, beleza. Vem, mano. Ninguém faz contabilidade de custo porque o que dita o custo é o preço dos seus concorrentes e não do seu material, entendeu? Ninguém olha pro que tá fazendo, olha pro que os outros estão fazendo. Anyway, esse papo de beira de fogueira tá muito legal, mas... Vamos conseguir o jogo. É long rest, né, cara? Tá conversando ali. Vocês fazem as... rondas de vocês aí, hein? O Felipe rolou ali o dado. Nada incomoda vocês nesse meio tempo. E vocês acordam... sem saber muito bem que horas são, né? Só se sentindo rejuvenescidos. Só se sentindo... revigorados. Revigorados. Rejuvenescidos não, porque ninguém ficou mais jovem. e com um animal novo aí do lado de vocês. Ah, um gato na água. Beleza, né? Vai dar muito certo. Exatamente por isso que ele está em cima de você. O que? De mim? Estado em cima da sua cabeça. Mas eu tô... úmido também, pô. Não me ligaram, galera. de você... de você ele fica longe. Ele fica na cabeça... ele fica no ombro da mitralha, mas ele fica olhando o Zuzi lambendo assim a própria... a própria boca. não... e aí? E aí? Vamos, temos muito o que fazer ainda. Eu pego o tridente Pega o tridente A gente faz aquela coisa do tridente Passando as pessoas Passa, joga o tridente Passa Segue o caminho Que caminho? Para baixo aqui A gente tem que voltar para as escadas Daí a gente tem que seguir as escadas Começa a se dirigir novamente Para o salão principal A questão de vocês eu acredito Se eu cuidar temos eu vou botar quando você chamar Até porque ele Família pode ficar no Pocket Dimension Pode Beleza Tão calma Não, 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 não Para A gente tem que A gente deixou para trás aqui o Corredorzinho A Artemis que vai ver agora o corredor Ah, não, esse corredor a gente viu Tinha um negócio lá Tinha que acionar Tinha uma máscara Alguma coisa assim Não Não, não, não A máscara é aqui em cima Não era ali? Onde você está? A máscara era aqui Ah, tá Ah, tá Você está falando desse outro corredor Ah, tá Ah, é verdade Aqui tinha um com uma É, que levantava Mas vamos ver esse aqui primeiro Chegou e agora está no caminho de volta Beleza O gato vai agora muito mais confortável Em andar por esse Eu não dei visão para o gato Resite 60 feet 30 Voltei agora Só que gato é esse aí Meu familiar virou um gato É, a coruja agora virou um gato Gostei pessoal Não tinha ninguém aí então Por que? No geral Tomou um saiu? Você pôr para a água ali Como é que é? Até o gato segue Aqui fica entre quadrados Aqui bosta E Até chegar uma câmera Pequena, apertada Completamente esquecida Teia para todo lado Você não vê se Parece que ninguém passa aí Há muito tempo Ok E logo além Continua Túnel Continua É Tinha alguma coisa No meio das teias? Ele dá uma procurada Com os olhos Percepção Percepção Tu encontra Uma moeda Jogada no chão E umas quinquilharias Assim Pedaço de coisa Mas Nada específico A moeda Parece estranha Ou parece uma moeda 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 normal De prata É O gato Vai com a moedinha Brincando Sabe Bater na pata Correndo Em frente Ou de volta? Em frente Ele anda até sair Numa câmera Grande Que eu vou Ler a descrição Duas sacadas Encaram Uma a outra Sobre um vasto poço Entre as escadas Cinco plataformas De madeira Flutuam Cada uma Um disco De dez pés de diâmetro Uma única tocha Queima Sobre cada sacada Na sacada leste Essa que você tá Uma estátua Mal talhada De quinze pés De altura De um demônio Corpulento Com asas Retraídas E punhos Cerrados Na outra Sacada Na sacada oeste Uma alavanca Virada para cima Tá Alavanca para cima Eu conheço Esse demônio? Rolou um cana Bacana Você conhece Você conhece É um Nikolov O que que ele é? Ele é gordo E com Asa Ele é verde Tem um Geralmente anda armado Mas esse aí Tá muito mal feito E Com as duas mãos Fechadas Tá Calma Ele tá mal feito Então Não é que nem aquelas Pessoas Não é uma estatua realista Não é Tá Mal feito Tá importante Importante A gente já viu muita pessoa petrificada Tá Aí tem E aqui no meio do caminho Tem alguma coisa? Isso é uma sacada E aí Cai num poço Fundo Bem fundo Só que entre uma e outra Tem essas plataformas de madeira Flutuando Como se estivesse na água Mas no ar Ah O momento que era bom Eu ter Ser Artemis A coruja É assim que a vida funciona Será que a Artemis consegue Pulando de plataforma De plataforma Pode Certamente tentar Vamos Uma plataforma E outra Tem 15 pets Eu vou Eu vou tentar Ela vai tentar pular Pra atravessar Olha um atletista Não Nesse primeiro Ela consegue de boa Porque ela tem um espaço Pra vir correndo Ela recua um pouquinho Vem correndo Salta no No beiral Da sacada E salta pra 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 plataforma Assim que Ela cai na plataforma Você sente que Pisa um pouquinho Pisa Mexe um pouco Mas não Vira nem nada E ela vai pro outro Rola um atletismo Nossa Atletismo Pode ser acrobaticus Pro gato Não Não tem acrobacia Eu sei que você faça Que consiga dar mais força Pra suas pernas Polarem Então você vai precisar Vendo a ficha do gato Porque não é a minha Vou rolar com o meu Vai ser menos um Um catch Tem Até melhor eu dar A ficha Que o gato Tem Menos quatro Temos um smell Forte A gente tem uma velocidade de 40 pés Mas é Considerando que 40 pés a gente não precisa de check não Ela Vai pro Landin Tuim 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 E Eventualmente chega do outro lado Na outra plataforma tem uma escada Subindo Não sobe muito até chegar numa parede E na direita dela tem uma virada pra cima na parede Aqui tem esse buraco né Isso Ele tá Ele tá no mesmo nível da arquibancada Da sacada Mas ele termina no nada Qual será ele termina no nada É um buraco na parede entendeu Não tem um piso depois Ele termina ali Desimpoca ali Tipo aqui no final é um buraco Sem fim Não não Como se ele viesse vindo 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 e acaba Ah tá E acaba nesse poço É como se fosse uma calha É Tá bom O gato vai tentar subir a escada Chega até o final E Encontra uma parede Então ele desce de novo E ele vai pular no corredor lá Tem que tentar se puxar a alavanca Tem que tentar se puxar a alavanca Tem que tentar se puxar a alavanca Para a jola Não acho que tá até essa estrelinha aqui Pera aí volta lá então Deixa eu ver Ah tá 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 Então vai lá Desemboca num túnel E esse túnel tem uma coisa em particular O que? A parede direita Dele Ela não é Ela não é um retângulo perfeito O lado direito é curvo Como se tivesse uma queda assim Como se eu fosse triangular Sabe? Entendi Entendi Tipo que nem Que ela faz tipo Ela faz um triângulo mesmo Quando se fosse um D4 de lado A parede A parede Esquerda Tem um ângulo de 90 graus Com o chão Mas a parede direita Tem menos de 90 graus De forma que sobe até quase encontrar Com a ponta da parede esquerda Entendi Uma rampa Isso Invertida né Tá O gato vai fazer a curvinha aqui Na Na parte estreita? Uhum Aí o gato entra e dá de frente Com uma porta metálica Com uma cara de touro entalhada Eu lembro dessa porta Eu falo pro Lich Trigger Lich Trigger Abra lá a porta Do touro Pode deixar De volta De volta Tô tentando mover meu personagem lá Não consigo Como é que é? Tô tentando mover meu personagem Não consigo Rola um print novo aí? A minha track tá conseguindo ver a maioria das coisas por causa dela Ah, vocês não estão com visão do... Não, estamos, mas tipo... É que agora a gente já perdeu as visões Porque, como é dinâmico Mas, deixa eu te explicar mais ou menos Ele deu uma volta por um lugar lá Que tinha umas plataformas E voltou pelaquela porta antes Que o Lead Trigger tinha encontrado Que ele tinha levantado com força bruta Engraçado, era pra todo mundo estar tendo a visão de todos os tokens Isso tá acontecendo, não? Eu tô tendo Agora eu tô vendo a Artemis ali É que por enquanto tá muito pequenininho O ângulo que a gente tava andando Ah, tá tipo no corredorzinho ali agora, tá ligado? Não deu tempo de tirar antes Entendi Não dá pra gente ver a outra sala Não tem ninguém lá Ah, esse é aquele corredor que tinha a placa de... Impressão? Me intriga em você Manda... rola aí Atletíssimo Atleticos Caralho, os dados hoje estão podres, cara Acho que ninguém rolou mais do que 10 No dado, né? Sim Mas a gente consegue Acho ali Tu engaçou E vê o gato sentado no fim do corredor Com barra Aí a mitralha vem e fala Segura, segura Enquanto ele segura Ela vem correndo aqui E coloca o bastão imovível Vai ali embaixo É Eu passo pro outro lado, né? Pra dar espaço pra ela Eu vou segurando Vou passando Aí ela vem Vem todo mundo por aqui Esse caminho é mais seguro que o outro Pode ir, Usos Vou indo lá E aí a mitralha vai seguindo o Artemis aqui Pra essa coisinha Artemis dá aquele saltinho Esse aqui é um saltinho curto, né? Não acho que é difícil E pra cá Eu aponto pra a mitralha Ponto a mitralha Vem, vem um vocês A mitralha foi, caralho Você quer olhar o que tem ali, Alistia? Eu quero Com vontade Eu vou dar a mão Eu vou subindo pela parede aqui Eu vou fazendo esse trajeto Cuidado na parede Tá até a mitralha ali Não, não é parede Não tem um piso, porra Aqui é um buraco Então, mas tipo Essa parede aqui não é nada? É uma parede A não ser que você seja um camaleão Mas o Nang Nang me permite isso É verdade Então você é um camaleão Então Eu sou uma galinha Camaleão É, Lestriga Enrola uma história aí História Pô, bem que podia ser religião A mitralha vai procurar a passagem secreta aqui Investigação Você caminhando nesse corredor Sensação estranha E aí Quando você chega no final dele Vê um alçapão no chão Aberto Sem tampa E aí Olha a parede curva E você se lembra Daquele golem de carne Segurando a alavanca Olhando por uma Parede invisível Para uma parede transparente Ele parecia estar observando Um alçapão tipo esse De uma parede curva É aquele que a gente deixou travado Que a gente matou ele É, que ele travou Ah, tá Que eu segurei a A alavanca Para não Que na hora que ele soltava a alavanca Ela descia, né Agora alguma coisa assim Não, você segurou Achando que ela descia E depois que você alagou Você descobrou que não Ela não descia Ah, tá Tipo, esse alçapão Ele tá ativo Tipo, tem um buraco Ou só Ele é um alçapão Tem luz vindo lá de baixo Se tivesse um ambiente aceso Lá de baixo Vou dar uma buzada Vou me agachar E dar uma buzada Eu acho Tu olha E é uma É uma sala estranha Ela não é quadrada Ela é meio É Pentagonal E do outro lado Tem um Uma Uma porta no nível do chão Ela tá um nível abaixo De onde você tá Eu Eu Fico olhando pelo teto Da Da sala Ela não é muito alta Ela é mais ou menos A sua altura Tipo, um barril Aham Eu Eu Compartilho com o grupo Tem uma sala aqui embaixo E Esse alçapão aqui Parece muito com Aquele aqui O Gulen Essa visão Todos teve, né O nosso Tá escuro aí A gente tem coisas Pra fazer aqui também Tem dentro Tem luz Tem Eu vou procurar Armadilhas Eu vou procurar Armadilhas Na alavanca Eu falo pro Mele que tem Tem, tem claridade Tem luz aqui embaixo Tá, e o que tem aí? Então Tem uma sala E uma porta E luz Tem uma porta Que dá Dá pra Aposta fechada Eu acho melhor A gente não separar Vamos ver O que tem Que armadilhas Acho Senão a gente volta aqui Enquanto isso Sem problema Eu volto pro grupo Entrar, você não encontra É Não dizer nenhum mecanismo Mas a alavanca É um mecanismo Sim Ela ativa alguma coisa E No fim do corredor Você encontra Uma alavanca Na parede adjacente Escondida Que 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 é uma alavanca Escondida? É No fim do corredor Que você pesquisou Ah Uma segunda alavanca Isso No fim do corredor Eu falo pra eles Tem uma escada aqui Com uma alavanca Que talvez abra ela Possivelmente abra ela Ou talvez seja Uma armadilha Não, tem Tem duas alavancas E tem essa aqui também Talvez seja Duas armadilhas E tal Não Ela tem alguma Deixa eu ver a história Deixa a comida Eu falei Mas eu queria o frango Ela me trouxe o prato inteiro O abutre é o primeiro passo A direita Dos deuses A direita Dos deuses Isso daí é referente Aqui no outro lugar Ah, peraí, peraí, peraí Na sua cabeça De mitrário Você escuta Depressa Depressa Puxa a alavanca Que amor pode fazer Vai Eu puxo a alavanca Aqui Pare E Cubazã 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 não tá na sala Você puxa a alavanca Do que você puxa a alavanca A estátua Lá na outra plataforma Na outra Sacada As asas dela Começam a bater E um vento Maluco Começa a vir Daquela direção Um vento Que Não é a asa Que tá fazendo É simbólico Esse vento Acerta vocês Ele é forte Ele incomoda Mas ele é mais Do que incomoda Ele machuca Nilian Nilian, ó Emitrara E usos Ai Seja o índio Rola o que? D100 Uff Uar Ai meu deus Nós dois Eu fiz alguma porcaria Mas não fui eu Eu falei que era a merdilha 25 Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Usos Vai dar merda Vai O que vai acontecer com usos? Você Você é tomado Por uma vontade de rir Seguido de uma vontade de gritar E uma vontade de chorar E você não consegue fazer mais nada Além disso Você está com uma Loucura de curto prazo Essa aqui Caralho, mano Me fugiu E rola um D10 aí E mitrara Meu deus Agora eu tiro 10 E mitrara Vai durar 10 Vai durar 10 horas 10 horas 10 turnos Você Quando você vai se perguntar O que é isso E perguntar pro Uso Por que ele está Gritando E chorando E rindo Mas você não consegue Formar palavras Meu deus Você só consegue Balbuciar Foda Errou E rola um D10 aí também Esse aí é um efeito bom É ruim não Mano Eu estou Tomando o cu Vai se precisar Estou zoado Eu tenho Calma aí Que eu preciso fazer um cálculo Deve ser porque eu paguei o boleto E ainda está ventando E ainda está ventando para caralho Creio mano Creio O Zuz está lá achando o bico de caia as penas Opa já não tem A galera que está ali Na sacada No buraquinho Ele está vendo Essa cena tosca Da galera De uma ventania Ele está Albuciando E eu Contra a parede Assim chorando E rindo Só para entender A estátua Ele estava com as asas fechadas Aí ele abriu Isso Então agora tem o que ali Tem algum item Rola uma percepção Está longe Você vê que as mãos deles Estão abertas Desliga isso O que vocês fizeram O que vocês estão fazendo Calma lá Muita calma nessa hora Que venta é esse 200 vezes Estão com seus covardes Pelo menos eu não consigo falar ainda Você não consegue falar Você só está pensando nisso É Eu só estou pensando nisso Mas eu estou vendo Você pode comunicar com a gente Pelo aquilo Eu não quero ficar com o setinho Né 30 fit Cara Eu acho que eu vou correr E puxar a levanta Né Calma 30 Nossa Eu estou fodido Tá Frank O Zuz fica incapacitado Mano De fazer porra nenhuma Estou pensando Como eu vou cruzar Essa porra Ah Até eu fecho A alavanca A estátua Fecha as mãos Fecha as asas Guarda as asas E o vento para Eu falo pro Eu falo porra nenhuma Eu fico um minuto Babuciando Lishigan Assim que tu Tu bota a cara aí Tu escuta na tua cabeça Olha aquilo Não seja covarde Pule nas plataformas A menina vai antes de você Partiu então Eu pulo pra cá Venho pra cá Ah eu vou morrer no toque de uma vez só Mas eu pulei ali no corrimão Vim pra cá Deixa que eu vou lá e me trago Aí eu vou e Já salto A hora que eu falo desse Eu salto Não Rola um atletismo Estou fazendo Eu olho Eu olho Mera Eu tô frente aí Eu manda aí Diego Pera aí Como é que é? Tranquilo Cai de boa na plataforma Dá uma leve Agora o latim subindo Estava esquentando A remitrária fica apontando pro Nily Assim Meio que Dando um empurrão Assim A ligação cortou Não ouvi Ela fica meio que te empurrando E meio que fingindo Que ela vai pular da plataforma Pronto você tá Não tá empurrando Eu tô lá em cima Não Ela tá fingindo Ela tá fazendo de longe Assim Porque eu não gostei de falar Eu vou Eu vou pular Na treta pelas plataformas Beleza Atletismo Tranquilasse O gato pula no Nily Ele começa a tentar atirar ele Sai daquíssima Ah entendi O gato começa a tentar bater A cara do Nily Eu seguro ele Pela água 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 Você Salta, cara É a mais distante De todo o trecho E a cara Que você não chega lá Você já dá um ponto Ah, salvei, cara E você cai E cai E é alto pra caralho, cara Toma aí Ai Você não é vendida Pode fazer um Save de De estresa Pra ver se você consegue Diminuir isso aí Pera aí Não Seria muito Eu não sei Eu vou perguntar Na real eu não sei Eu posso Na hora que eu ver Que eu não consigo Chegar lá Usar um É aquele negócio estranho Você está transportado Lá que eu escrevi o seu nome Sim Você pode se transformar Se teleportar Pra um lugar Que você possa ver Então, sim Então na hora que eu vejo Que eu vou cair Eu posso usar isso Antes de cair no chão Sim Tá, só estou tentando Deixar mais de Ah, tá Aqui em outra água Acho que é 60 ou 30 pés É, qual que é o nome mesmo Mr. Step Mr. Step Porra, que se lembra Essa merda 30 feet Eu posso dar um Elder to Blash A N Trara Tá agora Fazendo uma Com a mão pra unida Tipo, show Show E apontando pra plataforma E fingindo que ela Quer pular ali Pula Você quer pular Pula Você está na entrada Eu uso então Mr. Step E 30 Cara, você quer pular Onde eu estou Ah, tá Eu pego e me afasto Eu achei que você estava Querendo pular aqui Entendeu Eu venho pra essa Plataforma aqui Então, ó E uso pra cá Artemis também Beleza É, quanto de pés Você consegue? É 30 mesmo? É 30 É 30 Ali deu 25 Beleza Assim que tu passa direto Da plataforma Tu só E Aparece na Plataforma seguinte Por que você não foi Direto lá pra Porque é 30 feet Não dá distância Ah, tá Aí, tipo Eu dou aquela Respirada I'm ok I'm ok Aí a N Trara Aponta pro Nílian E aponta pra Alavan Olha, eu olho Pra trás do grupo Pega o impulso Pega o impulso Nessa, né Daqueles dois passinhos pra trás Pega o impulso Fou correndinho E dou aquele Aquele salto Atletismo Salto de fé Puta Que Olimpíadas do Faustão Você tem mais um slot de segundos? Eu tenho Eu vou usar Você quer ver onde que eu vou parar Com esse 13 aí Tu cai, ué Não, mas eu digo Eu consigo passar uns dois blocos Eu chego aqui mais ou menos Ficou um de distância dele Pra mim poder calcular os 30 Ah, consegue Ah, dessa vez eu consigo ir lá direto lá pra cima Então Aí eu dou esse salto Aí eu vejo que não vou alcançar de novo Tá ligado? Na hora que eu tô quase passando o olho pra cima assim Eu já faço a pose Aí eu apareço lá em cima Daquele Foi tudo planejado Friamente calculado A Emitrara aponta pro Nilian e aponta pra alavanca Eu não vou puxar essa alavanca Fala com todo Eu vou Eu vou pra Eu vou pra trás A Emitrara pula aqui e puxa a alavanca Não, enquanto Enquanto estaria a Emitrara puxa a alavanca Gustavo Beleza Na tua frente A estátua abre As asas começam a bater Elas Abre as mãos O vento começa a assoprar em vocês Mas ele não te atinge Ele meio que tá se posicionando fora dele E nas duas mãos Você vê em cada mão Tem um olho de cristal Um meio devolado E o outro escarlate Assim, um vermelho vivo Eu pego os dois Tu vai lá Pá pá Pega os dois E acontece algo? Assim que tu pega os dois Às vezes as asas do bicho param de bater O vento para Ele não fecha as mãos de novo E o silêncio volta a tomar conta dessa Aí eu Eu uso o deslumitando desesperadamente Eu levanto os olhos assim Pra A Emitrara Pega a Emitrara Pega a Emitrara Aí a Emitrara fala Blá 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 Erp, derp Você vai conseguir voltar agora, Lister? Eu não sei A Emitrara Emitrara meio que só aponta pra você Assim, pra estátua Ela aponta lá de Londres Pra mim, pra estátua E aí ela faz um Ele consegue ver meus dedos? É, sim Você tem uma tocha perto de você aí Ela põe a mão assim E põe as mãos de andando Assim, e a pessoa andando Aí dá uma volta e anda pra trás O Listerger, esse caminho Atrás da estátua O que ela está falando deve ser o caminho pra você voltar Por esse caminho que está aí atrás de você Ah, tá, entendi Aí eu Venho pra cá Achei Consegue passar por esse caminho? Consegue Eu vou Eu vou esguerar no guardo Na bag Ele quer que eu Coloca uma mochilinha Coloca as Duas dienas Ah, não estou caminhando Ah, tem que andar com o toco Não, por favor Tiago caiu? Alguém caiu Alguém caiu? Eu... 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 Volto Volto Tiago caiu, né? Quando alguém cai só pode ser o Tiago Mais provável A experiência nos ensinou Tô Ah, tá, valeu Ah, eu acho que é um... De volta Eu tô aqui, foi pro Língua ali Eventualmente Você passa ali de novo no túnel Passa pela porta levantada com o Immovable Rod Segurando ela Ela tá forçando o Immovable Rod pra baixo Chega a estar entortando um pouco o metal assim Da porta ou do Immovable Rod? Da porta Tá Eu passo e... Chega ele do outro lado ali Aí eu mostro pro... Pro Nílha, né? Tá aqui Eu peguei os olhos, ó Isso aqui estava na mão da... Do demônio Aí o Immovable Rod pega e guarda Era um 10 o que ele falou? Era o quê? 10... Foi o quê? A rolaje do tempo? Ah, agora deve ter acabado, né? Era o D-Dash, ainda não Tá Aí a M-Trara volta pra cá E ela puxa... Ela pega... Ela puxa a Immovable Rod Tu Dá o clique, né? E puxa rápido Porque assim que você tira A porta desce com tudo no chão E fica até aquele... Aquele buraquinho assim Da curvinha que fez a circunferência da... Da... Da Rod No chão ali E tá Eu não consigo ir pro nosso caminho de volta aí, não? Ela faz um sinal, tipo, de pare com a mão E aí ela faz assim Tipo, venham comigo, sabe? Fazendo a mão Tipo... A banana em direção é ela mesma E ela... Não tem caminho ali, Amitrara A gente tem uma sala ali E ela aponta pra escada Que você consegue ver daí Tá, eu vou até lá E... Usos igual um indie gente no chão Eu pego, ó Eu vou ficar... É, eu vou ficar o resto do game assim, mano 10 minutos, cara Eu pego os seus, cara Eu carrego ele comigo Aí quando você... Assim que ele me pega No colo eu começo a ficar chorando Ao invés de ficar rindo Faz o... O KKK aí Só que com o pitch menor É E aí a Amitrara puxa essa segunda alavanca E já desce um passo da escada E aí ela aponta assim Pro... Bate no próprio peito Tipo, estufa o peito E aponta pro lute trigger Tô entendendo nada, Amitrara E ela aponta pra você Mas eu... Eu vou com os usos no colo Vou pra frente, né Ela aponta no seu peito assim Aponta pro zuz E aponta pro chão Eu larguei ele no chão Em cima desse copo Beleza A sala se abre Na frente de vocês Um poço de 15 pés de profundidade E largura Domina essa câmara No fundo do poço Uma figura de argila Com oito pés de altura Se mantém imóvel Ao lado de um baú de pedra Uma chave de prata Está pendurada no pescoço da figura Duas estátuas de pedra De nove pés de altura Sobre pedestais Ladeiam o poço Um terceiro pedestal Ao sul do poço Está vazio Uma das estátuas Representa um homem barbudo De capuz Apontando para cima Com a mão direita A outra Representa um cavaleiro armadurado Com a mão direita levantada De forma que a palma Esteja virada Para si mesmo Mão direita levantada É, eu entro na sala Ela segue Mas ela fica ainda dentro Daqui na escadinha E ela vai falando Para todo mundo vir Com a mão Assim, tipo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Está no mesmo nível Da escada A sala Sim Eu viro o primeiro E falo Tem outra sala Tem um sapão E uma sala Com uma porta Vem, vem, vem Ao norte Tem uma porta Ali também Que está na descrição E ao oeste Um corredor que segue As estátuas São esses pontos Com estrelas Essas estrelinhas E isso Usos Você começa A se sentir melhor Ah, obrigado Ele, ai Ai Não aguentava mais Você provavelmente Está com a barriga Doendo, sabe Quando você rir O rosto Está amassando o rosto Doendo Eu viro o imitrário Analisa as estátuas A imitrária dá uma olhada Nas estátuas Ela vai ver Na verdade Se elas são Mágicas Rola uma Investigação O arcano Eu não consigo usar Detectar magia Por causa que eu não consigo falar É, eu posso usar Só um arcano A tua passou também Se eu conseguir Os dois tiraram O D10 Tiraram o D10 Cara Olhando assim A base A estátua não parece ser mágica Mas tem Na base dela Algum Comando Algum Tem umas escritas ali Que Eu vou ler Algum Efeito Eu vou ler O comando Não Tem runas Entendeu Ah, tá, tá, tá Enquanto você investiga Você percebe também Que a estátua Ela não está exatamente Presa Tipo, eu consigo Eu consigo mexer ela Pela sala Não, não Você consegue Mexer ela Na Na própria base Na própria base Tá Bamba Então são duas Aí eu viro pra trás E falo Lembrem A direita Tem que significar Alguma coisa É A direita Algum deles é um deus Famoso É uma religião Posso ajudar? Eu falo pro Torinho Pode Eu falo pro Torinho Eu falo Torinho Algum deles é algum deus Que você conhece Eu não sou muito de Eu sou pro Vicente em religião Eu também Pode rolar também A Eritrara nunca estudou Muitos deuses Ela só gosta do Panteão Elfo Alguém rola pra mim Eu rolo Caralho 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 Você não tem Não Não Você é mais zero Caraca zero Que clérigo de bosta Ele é clérigo de achismo Ele é terraplanista É que Deus gosta muito dele Mas ele faz tudo errado Lestriga Você sabe claramente Quem são essas pessoas O cara A leste Esse mais perto de vocês O barbudo De capuz É Azul Deus dos magos E o armadurado Do outro lado do poço É Torme Deus da coragem Eu falo primeiro Esse aqui É E Diego Assim que você entra na sala Você escuta Na sua cabeça Só A Damantina Pode ferir Aquele no poço Ah eu Fala imediatamente Isso com o pessoal Fudeu então Alguém tem alguma coisa De Damantina aí? Não 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 Cacau Então fudeu Então Fudeu É só a gente Deixar isso aí Olha a chave Que tem nele Putz Eu esqueci Um é o deus Da Da coragem Outra dos magos E o outro é o que? Dos magos Deus dos magos Tá Eu falo Os dois são deuses Ele troca Vocês não querem olhar O que tem na outra sala E antes de Ativar alguma coisa Seguir adiante Acho Eu acho bom A gente resolver As coisas Por questão de armadilhas Tem uma porta Bem ali Eu posso Ver se tem armadilha Na porta Eu primeiro Vou ver se tem armadilha Tiago Investigação Essa pedra Que tu escreveu Caraca Tá foda Ainda bem que ela tem Milhares de portas Você encontra Mecanismo na porta Tá Ao mesmo tempo Você também encontra Uma forma de Burlar ele E ele não parecia Ser uma armadilha Parecia ser uma tranca mesmo Ah Tava trancada a porta É Então eu destranco E eu dou uma espiada Agora eu tive Estus Caraca Acabou É uma possibilidade Não Não tem isso Você não conseguiu abrir Eu falo Ah Essa aqui é impossível De abrir Tem um mecanismo ali Tem alguma outra Forma de abrir ela Mas Eu acho que usaram Cola soberana Soberana Não dá simplesmente Para abrir na força Impossível Eu acho que nem É uma porta Isso aí É parte da parede É uma pintura de porta Sempre gostei De cubazão Eu quero Eu não sei se tu descreveu Essa pedra Que tem uma pedra aqui É uma plataforma Os três Os dois deuses Estão sobre Plataformas Tem uma terceira Plataforma igual a elas Só que sem nada em cima E esse voo no meio Tipo É uma área ali embaixo Ou é só Isso é um poço quadrado Tem 15 pés de altura No fundo dele Tem um Uma estátua Figura corpulenta De pedra E entre as pernas Dessa figura Tem um baú De pedra também Um baú Lá embaixo Isso Eu Eu consigo Com E no pescoço Dessa figura Tem uma chave Prateada A chave parece Encaixar nesse baú Qual a percepção Cara A verdade Eu tenho Percepção Como ideia Cara Acho que Pode dar certo Parece Sim Mais do que isso Quando você se apoia Para olhar Parece que tem alguma coisa No caminho Tipo Uma parede invisível Talvez Parece que acumulou Poeira em cima Sabe Poeira flutuando Num nível exato Eu consigo Invocar uma Maze Hand Dentro dessa parede Depois da parede Acho que sim Que você possa ver Acho que sim Eu vou invocar Uma Maze Hand E vou tentar Puxar a chave Do pescoço Eu vou ver se o bicho Reage Beleza Tá A Maze Hand Surge Começa a levantar A chave Do pescoço Tira A chave E A figura Continua parada É Eu vou com a chave Lá E a boa Abre a porta Ok Tu Leva a chave Até a tranca Gira O baú Desprende Tá destrancado E a Maze Hand Abre o baú A gente empurra A porta por cima Assim ela abre E revela No fundo do baú Tem uma Mufada vermelha Em cima dessa Mufada vermelha Repousam Dois olhos de cristal Eu não tenho como Tirar eles de lá Se tem uma parede invisível Em cima Tem uma parede invisível Em cima Tem Eu vejo Se a parede invisível Cobre tudo Começo a ver Com meus olhos Se tem algum buraco Algum ponto Que ela não corre Rola uma investigação O problema é que não dá pra entrar Beleza Você Vai soprando poeira E no lugar que você vê Que não tem poeira Você joga poeira E a poeira Pausa no caminho De mesma forma E não parece ter Entrada Entrada Então pode dizer Que deve ser Algum sistema Mágico De ativação Será que não é Algum sistema De ativação Nesse Ele deve ter a ver Com as estátuas Gente eu tô Com muito sono Eu vou acordar Muito cedo São meia noite e vinte Vamos parar aqui Então Dormir a semana Pensando nisso aí Bora Beleza Foi mal Eu tô com muito sono mesmo Não mas eu O que eu tenho Seguro Pra mestrar Falta pouco Então E como é Como é É puzzle né Não tem como você botar Um tempo De quanto Vocês vão levar Sessão passada Eu achei Vocês fizeram Bem menos Do que eu esperava Que vocês fossem fazer E essa sessão Vocês fizeram Muito mais Do que eu achei Que vocês esperavam É Atriz de mestre Nossa Melhor essa sessão Foi Foda Eu pensei que tinha Morrido Morrido E você morre Você morre É Eu pensei Porque Tipo Na tumba Da É Tem Save or Die Tá ligado A tumba da aniquilação Acho que como é Quinta edição Eles só avisaram Um pouco Pra não causar Tanta decepção E mesmo Save or Die Você tem uma forma De undie É Alguns Não Literalmente Nada Arruma A não ser desejo Não assim Tem muitas armadilhas Vocês já passaram Por vários É que Se você morrer Ali Acabou Tipo Se você é devagado Você vira uma pasta Se você morrer Se cair Você acorda no meio Esse tipo de coisa Você perde a sua cabeça Isso acontece Com algumas magias Por exemplo Se uma sombra Mata alguém Ele automaticamente Morre E vira uma sombra Acho que Desintegração É uma magia Também que o cara Não consegue nem ser revivido Porque ele vira pó De magia Acho que é Essa Mas é foda Cara Essas situações Que você chega a zero E morre Distantênio Não gente Boa noite Valeu Valeu Boa noite Valeu Foi um jogo Com todos Apesar de De tudo Semana que vem Vai ser o que? Semana que vem É o abisso Normal Abisso? Meu Deus Trequim